BATE FUNDO ESPORTIVO Começa agora a melhor cobertura esportiva do rádio brasileiro Informação e diversão na medida certa para os seus ouvidos Tudo que acontece no gramado chega até você com muita irreverência, alegria e descontração Através dos melhores profissionais e do jeito que você merece Aqui você não é só um ouvinte, você é parte da equipe BATE FUNDO ESPORTIVO Aqui bate forte coração, porque futebol é emoção E agora no ar, o pré-jogo mais completo do futebol brasileiro Aqui você vai ficar por dentro dos destaques individuais do seu time de coração Campanha, histórico e curiosidades para o grande jogo de hoje VESTIÁRIO BATE FUNDO ESPORTIVO E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Tomando e Legenda Adriana Zanotto 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 Contra Fortaleza Legenda Adriana Zanotto 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 Chamar o Senhor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Alain Patrick Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora aqui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Oh torcedor Legenda Adriana Zanotto 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 Henrique tem o Henrique Gomes chegou na grande Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tantão Esportivo E vem Colorado Fundo Esportivo Segundo arbitragem Balançou balançou Jogada bonita Ele na grande área Uma chegada Bola que vem de novo Você que vem participando 16 e 33 jogadas do primeiro tempo Baralhas trabalhando, 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 trabalhando Uma jogador trabalha, trabalhando novamente pela direita, o Igor Gomes recebeu um passe de três dedos perto da entrada da área e ele fez o cruzamento buscando o segundo pau, porém a bola foi muito aberta saiu pelo lado direito do goleiro Esquiavone segue 0x0 tá aí torcedor, a você que vem participando, a você que vem interagindo, 18 e 37 jogados deste primeiro tempo a bola que sobra novo nos pés do jogador camisa número 12, o Esquiavone, daqui a pouco aqui vamos com o Abidal Omar, o craque da palavra, o homem da opinião, a bola sobrou com o Metropolitano, a perigo, vem de novo Sermeno, lado direito ele trabalhou bonito o toque pro Lazo, devolveu, Sermeno vai soltando as suas asinhas o Metropolitano, a bola que se apresenta com o Jeffrey Vargas, ele preferiu voltar com seu companheiro ali na zaga, o Ferro Ferro domina, troca o passe lá do esquerdo pra Grenci, Grenci domina com a perna direita, balança pra um lado, balança pro outro para Esquiavone, o goleirão da equipe do Metropolitano e a Esquiavone consegue o passe lado direito pra Ferro, o Ferro dominou com a perna direita 19 e 15 jogados do primeiro tempo devolveu de novo com o goleirão, tudo de novo Esquiavone Abidalomar, quase 20 jogados do primeiro tempo, o Inter começou intenso, mas vai perdendo um pouco dessa intensidade, o Metropolitano vai tentar também dar alguma resposta nessa partida, começo de duelo aqui no Gigante do Beira Rio, meu garoto, meu amigo Abidala é um Inter nacional diferente André, é um Inter no 4 3-3, mas o Baralhas como camisa 5, o Johnny mais avançado como camisa 8 e o Alan Patrick pela esquerda, o Inter tá no 4-3-3 diferente, porque o Johnny não tá em linha com o Baralhas, o Johnny tá mais à frente, aonde ele jogou na temporada passada, é o Inter que tenta muito a bola pelo chão tenta buscar muito o Luiz Adriano mas o Inter lateraliza demais para Pedro Henrique e Evanderson o Alan Patrick hoje um pouco sumido até então André tá aí, Abidala Omar na sua opinião falando um pouquinho sobre o Colorado o esquema um pouco mais solto o Johnny tentando aparecer mais para o jogo também o Pedro Henrique vem Alan Patrick tentava rescar para o gol, mas o apareceu para cortar, a bola se apresentou ali no lado esquerdo com Wanderson, Wanderson 2 para René René fez o domínio, a toca rapidinho conseguiu o passe, Alan Patrick inverteu uma grandeira para o Luiz Adriano Senhor Amado que fase vive o Luiz Adriano meu Deus do céu lançamento bonito o Alan Patrick na grande área ele domina com a perna direita e na hora de chutar com a mesma perna direita ele dá um toque sutil na bola e tira da perna canhota dele e manda nas alturas que fase vive o Luiz Adriano meu Deus do céu Rafael Almeida uma jogada desta vez trabalhada pela esquerda o Alan Patrick ele fez um lançamento encontrando o Luiz Adriano ele dominou de perna esquerda tentou a finalização de perna esquerda porém sabe acontecer aquele toquezinho a mais na bola involuntário foi isso que aconteceu deu esse toque involuntário Luiz Adriano no susto ele tentou a finalização só que a bola foi muito passou muito longe do gol do Schiavone segue 0 a 0 torcedor deixa o seu like ô Abdalomar senhor amado cara quando o cara está em má fase é difícil ele domina com a perna direita e na hora de chutar com a esquerda ele dá um tutozinho com o bico da chuteira direita que fase vive o Luiz Adriano Andrei além dele estar mal ele é desplicente porque na entrada na marca do pênalti estava o Pedro Henrique era só ele escorar para o Pedro Henrique o Pedro Henrique entrava com bola e tudo além de ter perdido o gol tirado do estádio se ele olha para o meio da área ele toca para o Pedro Henrique livre Andrei livre e agora a cena esquisita do jogador do Metropolitano chegou Schiavone de perna direita mandou para longe quase quase o Pedro Henrique recupera essa bola meu garoto meu amigo Abdalomar Andrei eu te peço desculpa era para chamar o Rafa mas diga lá Abdal não eu te peço 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 o Metropolitano zerra em saída de bola que o Inter quase se aproveita é uma equipe que erra demais não tem saída de bola essa equipe do Metropolitano é que o Rafa peço desculpas mas é que faz tanto tempo que eu não faço jogo com o Abdal daí eu tento chamar ele o Rafa você é mau caráter a gente faz jogo tudo junto então não adianta aí não te chamo quase toda semana a gente está junto grande Rafa o Almeida a bola que sobra com o Inter de novo na ponta canhota na velocidade Alain Patrick passou belíssimo toque para o René invadi e a grande era cortou o Metropolitano tentava ligar contra a golpe não tinha ninguém 22 e 48 a bola que se apresentou com o Baralhas na perna direita fez um dois para Johnny 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 trabalhou lá do esquerdo com o Baralhas devolveu a ponta direita excelente passe lá vem Igor Gomis adiantou voa a bola para o jogador 28 o Pedro Henrique na linha central do gramado Pedro Henrique trabalhou a jogada de novo com o número 33 o Baralhas Baralhas fez o passe na ponta canhota de novo com Gabriel Mercado Mercado adiantou pela ponta esquerda excelente a passe vem de perna direita mais fácil a equipe do Inter tenta criar não acha ninguém bola para Vitão Vitão lado direito para Johnny Johnny balançou com a perna direita fechou a marcação ele retorna para Vitão Vitão vai tentar se jogando para a equipe do Inter lançamento na ponta canhota grande a bola do Vitão na ponta esquerda para Wanderson dominou fechou a marcação acaba o levantamento na grande área balançou levou ali de fundo cruzamento para Luiz Adriano para fora boa chegada da equipe do Inter para a ponta esquerda nos pés do Wanderson no melhor que ele sabe fazer para ir para dentro para ir para o X1 ele cruzou no primeiro post na entrada pequena para Luiz Adriano encheu o pé bola desviou no ferro é escanteio a ponta esquerda para o Inter a segunda jogada trabalhada pela equipe do Internacional pela esquerda dessa vez o Wanderson recebeu perto da linha de fundo balançou em cima da marcação cortou para fora e fez o passe rasteiro Luiz Adriano de perna direita tentou escorar ele até que conseguiu porém a bola explodiu na defesa e saiu é escanteio para a equipe do Internacional pela ponta esquerda do campo escanteio vem cruzamento na grande área mercado o cruzamento foi no segundo post a bola se apresentava para o mercado o Guilherme na esquerda tentou finalizar não pegou legal na bola outro lançamento outra chegada perigosa Gabriel Mercado tocou sem querer nela tentou chegar foi desequilibrado de tudo que teve tentou ali o Gabriel Mercado na bola foi para fora meu garoto na cobrança descanteio o Gabriel Mercado apareceu no segundo pau ele tentou a finalização se enrolou com a bola e acabou colocando ela para fora segue o Inter em busca do primeiro gol 25 minutos de jogo torcedor deixa o seu like torcedor já vai deixando o seu like já vai se inscrevendo no canal a bola que se apresentou para a equipe do Colorado lançamento da equipe do Colorado do lado esquerdo campo tem sim Valão Patrick vamos deixar seu like torcedor e agora tem uma meta faltam 4 inscritos 4 inscritos para a gente bater 392 mil inscritos vamos lá então vamos chegar a exatos 392 mil inscritos faltando 4 4 inscritos se você ainda não é inscrito no canal do Batefundo Esportivo se inscreva já agora aqui vem de novo nas mãos do Jeffrey Vargas para começo da Tenable fez um 2 de novo com o Lazo Lazo para Fred Vargas Vargas retorna para Ferro o Ferro faz lance com o Schiavone dominou com a perna esquerda o Schiavone bateu com a perna direita lançamento na ponta tentava buscar ali o Fred Vargas último toque sobre o jogador da equipe do Internacional é o outro lateral vai ser marcada para a equipe do Metropolitanos vai para a bola o camisa número 30 70 o jogador Fred Vargas adiantado tem por ali também o Laratonda bola jogada de novo nos pés do 6 o Lazo o Lazo dominou preferiu voltar no campo defensivo o Gruezo o Gruezo domina com a camisa número 23 faz um 2 na sua grandeira com o Schiavone o goleirão da equipe do Metropolitanos pensa o Dalgara faz o lançamento para o campo para o ataque a bola vem buscando o Charles Ortiz cortou o bitão a bola se apresentou para o Alan Patrick de cabeça boba a bola tentava achar o Paralhas Paralhas e o jogador errado bola para o Charles Ortiz na ponta direita períssimo toque lá vem o 70 Fred Vargas balançou Fred Vargas levou na grandeira ganhou do Ené pintou a chance o cruzamento Keiler espetacular Keiler vem de novo o Metropolitanos cruzamento na grande Antôquia de cabeça mercado primeiro são Keiler depois são mercado o Metropolitanos chegou duas vezes perigosamente o Inter se safa brilhantemente primeiro Keiler depois mercado o Alfa uma saída errada de bola da equipe do Internacional pela esquerda o Fred Vargas segura porque vem de novo o Metropolitanos na grandeira lá no Tonda para fora três chegadas perigosíssimas da equipe do Metropolitanos agora a Larotonda recebeu o grande ar lá direito meteu o bico na bola a bola beija o travessão vai para fora Rafa em menos de dois minutos três ataques perigosos da equipe venezuelana três sustos da equipe venezuelana em cima do Internacional a primeiro a primeira o Fred Vargas recuperou a bola avançou invadiu a área pela esquerda fez o cruzamento o Keiler conseguiu afastar a bola voltou retornou para a equipe do Deportivo do Metropolitanos perdão que novamente tentou o cruzamento porém o mercado afastou e mais uma vez na terceira jogada o Larotonda recebeu na ponta direita fez uma finalização de bico de chuteira a bola explodiu na trave direita do Keiler e saiu pela linha de fundo é a equipe do Metropolitanos assustando o Inter meu Deus do céu dois minutos para o Inter esquecer na partida a bola que vem com o Alan Patrick geral chama Vidalomar bola voltou os pés do Juninho lado direito para Igor Gomes balançou Igor Gomes pode tentar o pés de fundo excelente bola Gabriel Baralhas devolveu para Igor Gomes uma caneta sapintou o gol colorado Pedro Henrique sobra Wanderson corta ferro aos 28 e 30 jogados do primeiro tempo uma jogadaça linda do Igor Gomes passou uma canetaça no laço a bola ia se apresentando na pequena área três jogadores do Inter estavam por ali quem apareceu primeiro foi o Wanderson bateu sobre o ferro tinha o Alan Patrick tinha o Pedro Henrique é escanteio para o Colorado faltou pouco para o Inter abrir o marcador Igor Gomes deixou na saudade o jogador do Metropolitanos dando uma caneta chegou perto da linha de fundo dentro da área fez o passe para dentro o Wanderson de perna direita tentou a finalização explodiu na defesa e foi para escanteio segue a equipe do Internacional em busca do primeiro gol torcedor vou repetir deixa o like deixa o like se inscreve no canal agora você vai conferir o glorioso especial ao tempo é placar no futebol 28 e 35 jogadores do primeiro tempo de partida zero para o Inter zero para o Metropolitanos é Copa Comebol Libertadores Caio pela Copa Sul-Americana Prado de novo lado esquerdo Alain Patrick balançou na perna canhota trouxe para a direita arriscou para o gol pegou mal na bola 30 minutos e 20 jogados deste primeiro tempo o Inter tenta só que o Metropolitanos chegou em 3 grandes oportunidades o meu garoto meu amigo Abidalomar para a equipe do Inter perceber que não joga sozinha porque o Internacional tinha a bola tentava atacar o adversário em questão de 2 minutos o Metropolitanos chegou 3 vezes depois o Inter de novo retoma as rédeas da partida e tenta atacar quando o Inter perde na saída de bola a bola a equipe do Metropolitanos consegue contra-atacar em velocidade gerando perigo o Inter tem que ficar ligado nesses últimos 10 minutos o Metropolitanos melhorou demais tanto no sistema defensivo como também no ofensivo segura a Bidala porque vem o Inter de novo na grande área Lampatriz que chegou rasgando a equipe do Metropolitanos em contra-golpe o Charlles Ortiz tem falta marcada falta perigosa jogada mais dura sobre o Renan ali o Charlles Ortiz desculpa de cortar a Bidala pode completar não é o Metropolitanos querendo jogar saindo nos contra-ataques saindo rápido o Internacional precisa ficar ligado nessa recuperação de bola André porque o Inter sofre muito no sistema defensivo principalmente com o Renan tem que ter cuidado vem Pedro Henrique balança sobre a marcação linha de fundo e entortou a coluna do jogador levantou na grandeão e apareceu muito bem o Ferro para cortar a bola sobre a equipe do Metropolitanos no contra-golpe Lazo na ponta direita livre de marcação bola buscava o Fred Vargas apareceu o Vitão sem pensar duas vezes jogou para a lateral jogou lateral de graça para o Metropolitanos 31 e 50 o Vitão olha para o segundo que ele diz eu não vou arriscar vem de novo o Metropolitanos lado direito dois jogadores do Metropolitanos contra uma trupe da equipe do Inter leva o melhor o Renan saiu jogando bem o Alan Patrick na linha central do gramado o campo de defesa na ponta direita passou o Pedro Henrique demorou o Alan Patrick conseguiu o passe Igor Gomes balança para um lado balança para o outro centraliza o jogo vem para o número 30 Johnny Johnny fez ao seu lado de novo com o jogador 33 do Banalhas já no campo opensivo aproximou de novo o Renan e de fundo passou o Wanderson bola para ele Wanderson dominou com a perna direita devolveu de novo o Renan entrada aqui de lado do esquerdo partiu o Renan fez o toque intermediário a campo de ataque Banalhas marcado por quatro jogadores de recuperação do Metropolitanos tem gol tem gol balão de Caimistrofe gol de Eduardo Faixa aos 33 do primeiro tempo o terceiro da equipe do Bragantino sobre o Oriente Petroleiro agora Bragantino 3 Oriente 0 é o Oriente Petroleiro você não é o Ipiranga não o Oriente Petroleiro não adianta se bobear para que se apresente de novo lado direito para o Internacional Johnny adiantou o Renan lateral do Gravando para o Camisimo 21 bom de bala o Igor Cabrinha o Igor Gomes Igor Gomes para Johnny Johnny para Patrick Alan Patrick dominou o Pierre na direita fez a inversão lado esquerdo para René dormiu o René conseguiu mesmo assim o passe para a Wanderson me invadiu a grande área no X1 cruzamento para Luiz Adriano de cabeça defesa do Schiavone lançamento na grande área agora o Luiz Adriano fez tudo certo só faltou combinar que o Schiavone não precisava ir nela o goleirão voou e com a ponta dos dedos conseguiu fazer a defesa tem um outro escanteio o Pedro Henrique levantou na grande área tentava de cabeça o Johnny quase quase o Inter abriu o marcador Rafa explorando muito bem os lados de campo a equipe do Internacional tentou chegar novamente Wanderson recebeu de René no bico da área ele fez um cruzamento de perna direita na marca do pênalti Luiz Adriano de cabeça conseguiu escolar esta bola ela tinha endereço certo canto esquerdo do goleiro porém o Giancarlo Schiavone saltou muito bem na bola de perna esquerda de braço esquerdo perdão ele conseguiu afastar o perigo é a equipe do Internacional tentando chegar torcedor deixe seu like 80 likes 80 likes adeixados aqui no batifundo esportivo dá pra chegar em 100 dá pra chegar sem sombra de dúvidas em 100 likes está paralisado tem jogador da equipe do Metropolitano sentindo Abdalomar a primeira grande chance dá pra se dizer assim do Inter a chance mais perigosa da equipe do Inter neste momento usamento na grandeada Luiz Adriano testou bem desta vez o inseguro Schiavone foi bem na bola Abdalomar foi muito bem na bola a bola tinha endereço fez uma defesaça garantindo o zero no placar mas vale ressaltar o jogo do Wanderson o Wanderson toda hora recebe a bola vai pra cima da marcação tem dois três jogadores em cima ele corta todo mundo ele driblou dois cruzou na cabeça do Luiz Adriano dessa vez o Luiz Adriano fez tudo certo cabeceou pro chão como manda o figurino uma defesaça do Schiavone mas o Wanderson até o momento é o desafogo do Inter é o melhor jogador do Inter na partida e pelos pés do Wanderson que sai coisa boa o Inter tenta muito atacar pelo lado esquerdo de ataque que é onde está o Wanderson e por ali ele vem resolvendo Andrei é meu amor meu amigo você que vem participando você que vem mandando o seu recado a sua participação muito mais que bem-vinda e tem lance paralisado lá do esquerdo ali me parece que que houve um toque no braço ou era impedimento Rafa? foi um toque no braço realmente aqui na ponta esquerda já segue o jogo já é torcedor é torcedor você que vem participando a bola que sobra de novo nos pés do jogador camisa de número 30 o Johnny para Igor Gomes fez um 2 Pedro Henrique balançou o lado direito fez a inversão o lado esquerdo para Gabriel Mercado ele domina com a perna direita vai tentar o Inter tentava o passe errente a linha lateral do gramado excelente bola para Wanderson Wanderson para Alan Patrick Alan Patrick de novo com o jogador Wanderson Wanderson para Alan Patrick cabe o levantamento lá vem Inter linha de fundo Wanderson dominou com a perna direita cabe levantamento na grandeira bom lance Gabriel Baralhas cresceu o ferro hein o ferro cresceu no momento exato Schiavone sai do gol para fazer a defesa Rafa Wanderson chegando mais uma vez pela esquerda ele fez um passe encontrando Gabriel Baralhas dentro da área ele de perna direita tentou dar um drible da vaca ali meio que de costas não conseguiu porque o ferro interceptou muito bem colocou essa bola para longe segue o Internacional em busca do primeiro gol Andrei é o ferro chegou firme aí né o Abdalomar e não e seria um golaço do Baralhas o Baralhas ia fazer um gol antológico era placa para ele infelizmente tomou ferro aí o Baralhas a bola que vem de novo para a equipe do Internacional no campo defensivo inversão de jogo Vitão grande bola do Vitão na ponta esquerda Lampatric no espaço invasivo pela perna com ponta canhota para Wanderson chegou rasgando o Jeffrey Vargas lateral a ser marcado para a equipe do Internacional de novo cobrança rápida do Wanderson para Lampatric tem Baralhas na grande era Lampatric balançou devou linha de fundo boa bola Wanderson na grande era tem Lampatric Lampatric para Dione cabe o tiro para o gol Dione meu garoto meu amigo assim não dá tentou fazer um impossível um lançamento para quem para quem para ninguém a bola para nos braços do goleirão Schiavone 37 e 30 jogadas do primeiro tempo a você que vem acompanhando mais de 200 ouvintes no Bate Fundo Esportivo sinta-se à vontade já vai deixando o seu like chegamos agora torcedor ai exatos vamos conferir aqui bem certinho 82 likes dá para atingir 100 likes enquanto vem Metropolitanos bola para Jeffrey Vargas dominou perna esquerda fez um 2 belíssimo toque para Fred Vargas para Jeffrey de novo trabalhou ponta direita Lazo cabe levantamento na grande área balançou para um lado de entrada grandeira de novo com o jogador Jeffrey Vargas devolveu de novo com Lazo Lazo dominou trabalhou ao seu lado de novo com Laratundo Laratundo trabalha de novo lado direito o Sermenho tentava o passe e passe errado vem Colorado de novo vem no contra-golpe Pedro Henrique marcado por 3 jogadores arriscou de longe viu que o esquivone estava adiantado mesmo assim o goleirão se posicionou bem fez a defesa 38 e 20 jogados do primeiro tempo zero para o Minterceira para o Metropolitanos jogou aqui no Gigante do Beira Rio a você acompanha nesse grande jogo participando a sua participação muito mais que bem-vinda você gosta de ir longe torcedor então presenteia alguém especial com um a Time Menend a maior loja de elogios do Brasil lá você encontra uma vitrine repleta de modelos nacionais importados além de um laboratório especializado para consertar qualquer modelo de elogio inclusive o seu acesse agora a Time Menend.com.br conheça a loja de elogios mais completa do Brasil bala que vem de novo dos pés do Igor Gomes Igor Gomes na linha central do gramado sai trabalhando com 44 o Vitão o Vitão domina toca no Thomas comigo passa o passe lá do esquerdo de novo com o jogador camisa de número 6 o Enê inversão da perna esquerda para a perna direita ele balança para um lado balança para o outro fez um toque intermediário campo de ataque Alan Patrick marcada por dois jogadores conseguiu se livrar da marcação fez um dois baralhas lá do esquerdo o Renê Renê voltou intermediar a campo ofensiva baralhas ele faz um belíssimo passe na ponta direita Igor Gomes dominou com o braço acabou dominando com o braço direito ali o jogador camisa 21 Igor Gomes da equipe do Inter Rafa ele questiona ele fala para o árbitro que foi no peito mas não realmente ela bateu ali no antebraço na parte de cima do braço do Igor Gomes muito bem parado segue a equipe do Internacional em busca do gol 40 minutos torcedor deixa o like vamos atingir 100 é torcedor dá para bater os 100 likes diga lá Caibistroff tem gol do Fluminense aos 40 do primeiro tempo Nino abriu o placar agora Fluminense um destronga certo olha aí o Nino marcando para a equipe do Fluminense a bola aqui soma no lado direito com o jogador Jeffrey Vargas Vargas sai jogando para a equipe a do Metropolitano chegando a 85 likes em torcedor dá para chegar fácil 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 antes de terminar a partida neste primeiro tempo a bola que volta ele nos pés do Camisa 23 o Cruze Cruze saiu jogando no outro perna direita ele trabalha na linha central com o Lazo Lazo domina toca não está mais comigo sai jogando para o Metropolitano do lado direito de novo com o jogador Camisa 15 o Jeffrey Vargas Vargas de novo com o número 4 o Ferro Ferro dominou vai sai jogando aqui para o Metropolitano lançamento a frente de novo com o Cedrez Sérgio Flores Flores balança para o lado balança para o outro consegue o passe no campo para o número 4 o Ferro Ferro dominou com a perna direita trabalhou lado esquerdo de novo com o Cruze Cruze saiu de perna canhota conseguiu adiantar para o 28 o Coffa Coffa vem na velocidade vem o Metropolitano vem a equipe venezuelana rouba a bola na frente com o Fred Vargas ele balança para o lado balança o outro vem de novo o Fred Vargas voltou no campo do ofensivo trabalhou com o seu zagueiro número 4 o Ferro no lado direito passou ali o jogador Jeffrey Vargas Jeffrey Vargas dominou com a perna direita no número 15 da equipe do Metropolitano adiantou a frente para o 77 Flores Flores fez um 2 de novo Sermênio Sermênio puxou perna esquerda inverteu para a ponta canhota livre de marcação o Coffa balançou fez um 2 de novo lá no torno do levantamento na grande da Pintogol para fora se o Inter teve a chance mais perigosa pelo seu lado com o Luiz Adriano agora o Metropolitano teve a mais chance clara da partida lançamento do Coffa na grande área a bola se apresentou para o jogador camisa de número 70 o Fred Vargas que por um 3 não conseguiu encostar o pé na bola faltou um pouquinho se ele calçasse 43 ele chegava nessa meu garoto meu amigo Rafael Almeida desta vez de uma jogada trabalhada pela esquerda o Larotunda ele fez o cruzamento ele fez o cruzamento dentro da área buscando o Fred Vargas no segundo pau na segunda trave ele dividiu com o Mercado dividiu com o Kehler mas a bola passou longe do gol segue 0 a 0 42 minutos de jogo Andrei bola que volta a bola que sobra com 44 vitão diga lá é inadmissível o Mercado tentar deixar essa bola para o Kehler totalmente do Mercado o Mercado tentou fazer a proteção quase que o Vargas chega e faz o gol o Mercado tem que afastar essa bola daí não pode não pode dar margem para o azar não é a bola que sobra muito bem relatado pelo Abidal Omar zagueiro que é zagueiro tem que ser zagueiro raiz meteu um bicudo mandava lá longe a bola aqui vem de novo com o Igor Gomes bom toque Johnny para o Igor Gomes linda finalização bola sobrava de novo com o Igor Gomes de um toque para o jogador da equipe do Metropolitanos escanteio o lado direito para a equipe do Inter fazer a cobrança toda a reclamação dos jogadores da equipe do Internacional porque o Igor Gomes está dizendo que a bola bateu no braço do jogador do Metropolitanos no caso seria a pênalti né o Rafael Almeida exatamente Andrei Igor Gomes ele recebeu aqui na ponta esquerda bem perto da entrada da área ele fez um passe tentando encontrar o Luiz Adriano no meio da pequena área porém a bola realmente explodiu no defensor da equipe do Metropolitanos ele fez um movimento a bola bateu no cotovelo e saiu esse lance muito contestado se for para o VAR é pênalti realmente hein Abdalo Omar quero saber de você meu garoto é lance para o VAR chamar é lance para pênalti então é lance interpretativo né Andrei mas que pega no braço é fato o jogador do Metropolitanos está com um braço totalmente estendido e o outro ele tenta atirar ele se assusta e tenta atirar ela pega no braço eu na minha visão não marcaria mas que ela pega no braço ela pega Andrei 43 e 40 jogados jogo já foi reiniciado teve o lançamento na grande era acabou se chocando em cabeça ali um jogador da equipe do Inter o Johnny mas um jogador da equipe do Metropolitanos tem gol aonde Caibistroff segundo do News Woodboy sobre a equipe de Blooming 2 a 0 Reasco marcou aos 45 do primeiro tempo cara e o Santos sofreu para ganhar desse Blooming um homem a mais ainda que coisa é triste é você que vem participando e mandando o seu recado daqui a pouco tem São Paulo batemos já os 392 mil inscritos valeu muito obrigado a você que esteve conosco e agora torcedor chegamos a exatos 92 likes tem mais de 270 torcedores conosco dá para chegar em 100 likes dá para bater 100 likes vamos deixar seu like na transmissão sempre no oferecimento do Bando Futebol fique ligado no Bando Futebol que agora você pode acompanhar todos os lances da Comebol Liberta 2 e Comebol Sul-Americana muito mais rápido dentro do app do Bando Futebol então não perca tempo Kelly Cody no canto inferior direito a sua terra acesse agora 44 e 40 jogados do Prêmio no Tempo 0 para o Inter 0 para o Metropolitanos vamos até quantos o Rafael Almeida 48 mais 3 minutos já cresce mais 3 minutinhos já cresce vamos ver que esse tempo os jogadores estão caindo no gramado resumo no atendimento médico deverá aumentar o Abdel Almar com certeza já faz pelo menos 2 minutos que o Johnny está sendo atendido né Andrei Andrei a sensação que a gente tem é que realmente o Inter vai fazer o gol é a sensação que a gente tem mas já tivemos essa sensação outras vezes e a vitória não apareceu o Inter é melhor na partida o Inter tem mais a posse precisa acelerar um pouco mais o jogo de meio campo porque lateraliza demais para os seus pontas principalmente para o Wanderson mas a sensação que dá é que o Inter vai vencer a partida mas tem que cuidar o sistema defensivo porque o Inter teve 3 falhas e nessas 3 falhas a equipe do Metropolitano se aproveitou dessas falhas e gerou perigo ao gol defendido pelo Kehler o Inter tem ainda o controle as rédeas da partida mas precisa ter cuidado e tem que fazer logo esse gol Andrei tá aí, tá aí, tá aí o nosso queridíssimo Abidano Marucra que dá a palavra homem da opinião e você torcedor você gosta de fazer aquela fezinha então eu vou te dar até um bônus cessa agora o link está na descrição do Youtube ou o QR Code no canto inferior esquerdo da sua tela e ganhe 5 reais de bônus para você apostar no time que quiser aposta ganha emoção até o apito final vem escanteio de novo olha o La Patria que o somento na grandeira sobrou meu senhor amado Igor Gomes olha lá se apresentou na entrada da grandeira para o Igor Gomes eu não sei se ele estava entendendo ô Rafael Almeida se tu puder para mim ali quando o Igor Gomes sair do gramato avisa ele que ele está jogando futebol a bola é redonda não é futebol americano para ele fazer um touchdown meu Deus do céu o que ele fez ali Rafael Almeida eu o que eu percebi é que ele tentou aquele futebol aquele chute no futebol americano porque o Alan Patrick cobrou o escanteio pela direita a zaga afastou a bola ficou livre para o Igor Gomes de perna direita da entrada da área na meia lua ele soltou uma bomba passou porém a bola passou muito longe do Schiavone é meu garoto você que vem participando você que vem mandando o seu recado 47 jogados vamos ver se o Arthur vai acrescentar mais alguma coisa por esse tempo parado que o Johnny e também o jogador da equipe do Metropolitanos ficaram caídos no gramado Johnny já está de volta 47 15 jogados do primeiro tempo zero para o Winter zero para o Metropolitanos o Winter tem volume tem criação mas falta o gol falta finalizar um pouco mais a arnelha defendida pelo Schiavone e de novo o Igor Gomes conseguiu o passe para o Pedro Henrique Pedro Henrique dominou na perna direita adiantou a frente de novo o Igor Gomes de fundo para o Pedro Henrique de calcanhar limpou a marcação devolveu o Igor Gomes bateu cruzado ninguém apareceu por ali faltou uma perna esquerda milagrosa faltou uma barriga de peito de qualquer jeito era só alguém aparecer para mandar para a rede o Rafael Almeida mais uma vez a equipe do Internacional chegando desta vez na verdade mais uma vez pela direita a bola ficou livre para o Igor Gomes que ele tentou uma finalização não se sabe se finalizou ou se fez o cruzamento o que se sabe é que a bola cruzou toda a extensão da área da equipe do Metropolitanos e saiu pela linha de fundo lá pelo lado direito é a equipe do Inter buscando o gol torcedor deixa o like antes do final do primeiro tempo faltando apenas um like para a gente bater os 100 likes diga lá Caimestrofe André eu ia dizer que o Inter finalizou até agora na partida 13 vezes contra apenas duas da equipe do Metropolitanos da posse de bola o Inter tem 64% quanto a equipe venezuelana tem 36% é mas foi duas finalizações do Metropolitanos e três chances de gol porque aquela ali também o jogador da equipe do Metropolitanos 70 o Fred Vargas não conseguia encostar na bola senão contaria como finalização porque o lance era muito perigoso era só mandar o biquinho de chuteira para longe e o Inter 13 vezes talvez a de mais perigo foi a do Luiz Adriano a ponta o centro do gramado o árbitro da partida finalizada a primeira etapa de duelo primeiro tempo de jogo zero para a equipe do Inter zero para a equipe do Metropolitanos Alô Patrick vai saindo lá reclamando com arbitragem mas fato que o jogo termina empatado na primeira etapa zero para o Inter zero também para o Metropolitanos e agora você vai ficar com o nosso querido e glorioso intervalo no Bate Fundo Esportivo a hora do recreio terminou a primeira etapa mas fique ligado porque começa agora a hora do recreio uma pausa na partida para o pipi dos jogadores e o balanço do primeiro tempo Rafael Almeida os jogadores da equipe do Metropolitanos é claro saindo felizes por essa primeira etapa todos se cumprimentando o resultado é ótimo para o Metropolitanos o Alain Patrick gesticulou um pouco com a arbitragem saiu um pouco mais cabisbaixo da equipe do Inter que finalizou mas não teve a bola concretizada saindo dos atletas do gramado Rafa as duas equipes elas vão deixando o gramado Andrei como você mesmo falou os jogadores do Metropolitanos todos ali se cumprimentando conseguiram segurar essa pressão da equipe do Internacional e assustou também em alguns momentos por outro lado os jogadores do Internacional saindo de grado de campo com um misto de vaia e de aplausos dos torcedores presentes aqui no estádio do Beira Rio como você mesmo falou Alô Patrick questionou um pouco a arbitragem ali por conta de alguns lances teoricamente que para ele foram polêmicos no decorrer deste primeiro tempo mas tudo tranquilo fora isso segue as duas equipes indo para o descanso deste intervalo meu garoto meu amigo Caio Stroff dá uma passada nos jogos da Libertadores neste momento que estão colando e depois vou passar a bola para o Abdalomar comentar sobre esse primeiro tempo de jogo Caio só temos um jogo acontecendo simultaneamente o Fluminense vai ganhando do The Strong para o card 1x0 vamos marcar 2x40 do primeiro tempo pelo Nino este jogo agora Inter e Metropolitano 0x0 pela Copa Sul-Americana o Nils Odebois vai fazendo 2x0 no Fluminense gols marcado por Portilho e Reasco aos 26 e aos 45 do primeiro tempo e o Bragantino vai jogando e fazendo uma goleada de 3x0 sobre o Oriente Petroleiro gols marcado por Elinho aos 5 do primeiro tempo o Adrela aos 15 e o Eduardo Sacha aos 33 meu garoto meu amigo Abdalomar agora é tudo contigo Annali e o primeiro tempo de Internacional e Metropolitano é contigo meu garoto que achou de 0 para Inter 0 para Metropolitano final da primeira etapa Andrei primeiro que eu discordo do Alan Patrick em reclamar da arbitragem o Inter está jogando contra o Metropolitano o Inter tem que passar por cima de qualquer adversidade porque o Metropolitano é uma equipe muito mais fraca do que o Internacional o Inter já era para estar vencendo a equipe do Metropolitano o Inter é melhor na partida o Inter cria o Inter tem a bola o Inter tenta atacar explora muito o lado esquerdo com o Wanderson algumas vezes explorou também o lado direito com o Pedro Henrique o Inter cria pouco pelo meio por isso o Alan Patrick hoje está sumido porque o Inter lateraliza mais as jogadas do que cria por dentro quando a equipe do Metropolitano conseguiu o contra-ataque levou perigo o Metropolitano teve dois chutes importantes na partida que quase pegam o Kehler de surpresa uma bola quase trisca a trave a outra o Kehler faz a intervenção e teve o lance onde o mercado foi proteger para a bola sair e quase o Vargas consegue o gol o Inter é melhor? sim o Inter é melhor mas é o Metropolitano do outro lado o Inter já era para estar vencendo já era para estar convencendo por isso esse misto de aplausos e de vaias os aplausos porque realmente o Inter está jogando melhor do que ele mesmo em relação aos desempenhos anteriores o Inter está jogando melhor do que os desempenhos anteriores mas as vaias porque é o Metropolitano o Metropolitano talvez a pior equipe que o Inter tem enfrentado nesta temporada porque é uma equipe desconhecida na Venezuela não faz um bom campeonato claro tem as equipes do Rio Grande do Sul do Estadual do Campeonato Gaúcho que o Inter enfrentou também que são mais fracas do que o próprio Inter mas aí agora já estamos em abril o Inter já está na segunda rodada da Libertadores tem que fazer o dever de casa dentro de seus domínios dentro do Beira-Rio e o Inter não consegue converter as chances em gol o Inter teve uma chance de cabeça com o Luiz Adriano e a outra chance clara de gol foi um chute na trave que acertou o Wanderson isso mas não teve mais chances claras do Internacional e o Metropolitano também exigiu defesa do Kehler o que mostra que a equipe venezuelana se defende e consegue contra-atacar por mais que esteja se defendendo mal o Metropolitano porque o Inter teve chance o Alan Patrick no começo do jogo tomou a decisão errada e perdeu o gol o Luiz Adriano também recebeu uma bola em condições se ele escora para o meio da área o Pedro Henrique entra com bola e tudo mas o Luiz Adriano erra também a jogada a ação da jogada não era para ter finalizado e sim para ter tocado então esse último lance do Internacional quando o Inter chega dentro da área o Inter está tomando decisões erradas já era sim pelo que está jogando para estar vencendo mas eu pelo que espero do Internacional e pelo que eu sei que o Metropolitanos pode entregar era sim para o Inter estar jogando mais futebol André está aí está aí está aí Abdalomar nosso comentarista na partida de hoje analisando um pouquinho mais sobre essa primeira etapa de partida você que vem acompanhando as emoções de mais esse grande jogo aqui no bate o fundo esportivo porque aqui bate forte o coração pois futebol é emoção minha emoção é este grande jogo este grande duelo entre a equipe do Inter versus a equipe do Metropolitanos vamos dar uma olhada aqui no chat do Youtube diga lá primeiro Caio passar os jogos passar os jogos de amanhã 19h04 esse jogo às 19h o jogo do grupo grupo B da Libertadores 19h Nacional Independente Medellín jogo no Uruguai às 9h 21h o Colo Colo enfrenta o Monacas no Chile às 9h também a equipe do River Plate enfrenta o Sporting Cristal 9h30 Corinthians na Neoquímica Arena com transição do batismo esportivo recebe o Argentino Junior também às 9h30 estreia do Jorge São Paulo no Maracanã Flamengo enfrenta o Nublense e às 23h para terminar o Barcelona do Equador enfrenta a equipe do Bolívar mesmo grupo do Palmeiras está aí nosso querido Caio Stroff trazendo um pouquinho mais também dos jogos que irão ocorrer amanhã a você que vem participando mais de 180 ouvintes conosco na jornada esportiva do Bate Fundo Esportivo então sinta-se à vontade já vai deixando seu like daqui a pouquinho vou dar um recado do torcedor ao total 104 likes 189 pessoas não fecha a conta de como diria o Osmar Neto dá para atingir 120 likes vamos lá o Daniel o Ineo está aí o Ineo está aí conosco forte abraço ao Daniel o Eduardo disse que já posso deixar a Vodoura no peito lá claro Eduardo sempre Eduardo Daniel Carvalho o Ineo Silva abraço pessoal boa transmissão próximo jogo do Inter é derrota certa pegaram os coringas do São Paulo é certeza de derrota é triste opinião totalmente imparcial essa minha profissional acima de tudo diz aí o grande Ineo Eduardo risete que o Inter vai amassar hoje 3x0 por enquanto um 0x0 amargo a Nereide boa noite uma abençoada transmissão Internacional 2x1 do Metropolitano o Sandro quase 3 gols do Metropolitano na próxima não escapa e o Charles está dizendo aqui e vai Inter nosso Big Boss do Bate Fundo Esportivo mais de 200 ouvintes na jornada esportiva do BFE 104 likes apenas dá para chegar em 120 likes mais seguindo de jogo com essa grande transmissão do Bate Fundo Esportivo você que vem sintonizar no seu mercado Rafael Almeida traga para a gente aí o Rafa um banco de reservas tanto da equipe do Inter quanto da equipe do Metropolitano para a gente poder dar uma analisada melhor no banco de reservas das duas equipes Mano Menezes trouxe para este jogo 12 reservas goleiro John com a camisa número 31 Mário Fernandes lateral com a 2 Rodrigo Moledo camisa número 4 Nicolas Hernandes 22 Tauan Lara 36 Gustavo Campanaro Matheus Dias Carlos Depena Maurício Alemão e Jean Dias já a equipe do Metropolitano Bolívar Pabon Valderran Valderrey Marc Han Walter Araújo Lucena Cristian Camarilho Diego Castilho Darwin Gomes e Atnes Fechando Barreiro Tá Então As estatísticas desse jogo 59% de pós-pola para o Inter 40% para o Metropolitano 14 14 finalizações finalizações totais do Inter contra 3 do Metropolitano 2 do Inter 2 do Inter 1 do Metropolitano é muita coisa 266 passes do Inter 188 do Metropolitano 84% de pressão dos passes do Colorado contra 72.5 da equipe do Metropolitano Lembrando torcedor que você pode ficar por dentro de tudo isso no aplicativo do OneFootball acabei de visualizar lá no app do OneFootball o melhor app de futebol do Brasil a você que vem mandando o seu mercado vem participando vem interagindo com esse grande jogo do BFE Abdalomar algum nome que você acha que pode dar certo no intervalo voltar já para a equipe titular tanto da equipe do Inter quanto da equipe do Metropolitano algum nome que te agrade que esteja no banco de reservas das duas equipes Abdalão Andrei eu não gostei do Luiz Adriano mais uma vez eu achei ele muito desplicente na partida se apresentando pouco então uma alteração que eu faria é colocar o Alemão em campo e tirar o Luiz Adriano e outra alteração que eu faria já no intervalo para melhorar a mecânica de meio campo é passar o Johnny para a primeira função tirar o Baralhas e colocar o Depena para que o Inter ganhe um pouco mais de articulação o Depena também finaliza muito bem de fora da área o Inter precisa finalizar de fora da área eu faria essas duas mudanças tiraria o Baralhas colocaria o Depena e tiraria o Luiz Adriano e colocaria o Alemão daqui a pouco o Luiz Adriano pode fazer gol e provar que eu estava errado mas centroavante é isso é assim mas até agora o Luiz Adriano faz um jogo ruim Adéi na verdade não faz um jogo ruim a passagem pelo Inter neste ano é péssimo o ripilante do senhor Luiz Adriano meu Deus amado a você que vem participando a você que vem você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém a Timeland maior loja de relógios do Brasil possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados além de um laboratório com relojueiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio inclusive o seu acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil conheça já a loja de relógios mais completa do Brasil timeland.com.br a OneFootball é a melhor melhor aplicativo de futebol do Brasil então acesse agora lá você pode escolher seu time de coração receber notificações em tempo real dos jogos acompanhar notícias e estatísticas ver vídeos jogos ao vivo e um conteúdo exclusivo acesse já agora a OneFootball o link está na descrição o QR Code no canto inferior direito da sua tela e conosco aposta ganha então ganhar 5 reais de bônus para você apostar no time do seu coração clique já no link que está na descrição dessa transmissão no QR Code no canto inferior esquerdo da sua tela a aposta ganha emoção até o apito final torcedor colorado claro o Abdalo Omar está nervoso não gosta eu acho que não é nem a questão da atuação o Abdalo mas é que o Inter não consegue balançar as redes a atuação do Inter dá para se dizer assim que dá para se dizer que é até boa mas falta balançar a rede que é o princípio máximo do futebol o torcedor colorado vê que o Inter faz uma atuação ok uma boa atuação em relação a ele mesmo nos últimos jogos mas o torcedor vê que do outro lado é o Metropolitanos da Venezuela uma equipe muito inferior ao Inter mas muito muito inferior mesmo ao Internacional e o Inter não consegue abrir o marcador o Inter termina 48 minutos os 45 mais os 3 de acréscimo o Inter passa esses 48 minutos tendo duas chances claras de gol não conseguindo converter e quando o Inter está dentro da área os jogadores se equivocando Luiz Adriano o próprio Alan Patrick que poderiam encontrar algum companheiro melhor colocado e acabam que não acontece isso então o Inter faz uma boa atuação sim mas é o Metropolitanos do outro lado e por isso o torcedor do Inter teve esse misto de aplausos e vaias aplausos porque vê que o time tem vontade o time tenta atacar o adversário consegue mas as vaias porque do outro lado é o Metropolitanos e era pra estar pelo menos 2x0 Andrei tá aí tá aí o nosso queridíssimo queridíssimo uma bedala Omar São Paulo e Porto Cabelo se encaram daqui a pouquinho 21h30min e você acompanha com narração Charles Robert portado de Diego Machado e os comentários de Ângelo Saquete amanhã Flamengo e Nublense narração Bruno Coimbra reportagem de Irene Silva comentários de Gílio Andrei Bronsons também amanhã às 21h30 Corinthians e Argentino Júnior Charles Robert narra reportagem de Nino Cirilo comentários de Matheus Poggioli à tarde teremos Bayer e City Osmar Neto e Caiozgo Casagrande trarão as emoções na quinta-feira às 19h estarei uma narração para Santos e Eldax italiano com reportagem de Will Ferreira e comentários de Ângelo Saquete Palmeiras e Ciro Portenho às 21h Charles Robert narra reportagem do Benesse comentários do Hugo Casagrande às 21h também na quinta-feira teremos Botafogo versus Universidade Cesar às 21h com narração de Bruno Coimbra reportagem Jafa Almeida e comentários de Chile André Bronze vai ter alteração vai entrar o Depena é isso né meu garoto meu amigo grande Jafa Almeida exatamente André sai o camisa número 30 o Johnny ele que se chocou no primeiro tempo com o Ortiz muito possivelmente deixa o gramado por conta disso e vai entrar o Carlos Depena meio campo com a camisa número 14 na equipe do Internacional até o momento nenhuma movimentação de substituição na equipe venezuelana o Abdalomar pediu o Depena o Depena entrou só que não no lugar do Baralhas ele tira o Johnny é o Rafael trouxe pra nós e eu acho que a modificação foi exatamente por isso pelo choque de cabeça do Johnny porque ele entonteou na hora que teve choque de cabeça ele saiu pelo menos duas vezes pra arrumar o curativo ele tava com aquela pouca de natação muito provavelmente o Johnny não passava bem por isso a entrada do Depena muda um pouco porque o Depena é mais ofensivo André tá aí vamos ver o que vai fazer a equipe do Internacional no segundo tempo para as quatro vai autorizar o ministro da partida tá com problema na comunicação né Rafa guarda a partida com o pessoal da cabine no VAR é esse o problema né isso ele tá com um probleminha ali no áudio um probleminha no microfone já tá tudo já está tudo sendo acertado pra iniciar esse segundo tempo bola que vai rolar no gigante da Biraíu você vai acompanhar Charles Ortiz o capitão da equipe do Metropolitano já posicionando pra dar o pontapé inicial no segundo tempo bola em jogo pra você ligado nas emoções do bate a fundo esportivo para Rolando no Beiraíu o segundo tempo acaba a Copa Comebol Libertadores da América para que se apresentou de novo com o jogador camisa de número 33 o Banalhas Banalhas pra Depena Depena balançou tentou o passe passe errado a bola sobrou com o mercado limpou da marca samba do jogador 76 flores a bola se apresentou bonita com o Banalhas passou por um passou por dois foi derrubado quando iria avançando iria servir o Alan Patrick foi derrubado tem falta pro Internacional Mafa falta pra equipe do Inter logo neste começo do jogo Baralhas avançava tentando encontrar o Alan Patrick só que chegou muito forte a defesa do Metropolitanos o Abitruz sem pensar duas vezes para e marca a falta torcedor já deixa o seu like já deixa o seu like é torcedor mas essa grande jornada esportiva do Batefundo Esportivo já não perca tempo já vai deixando seu like se inscreve no canal bola que sobe do lado direito lá vem a equipe do Inter Igor Gomes fez um dois Pedro Henrique balançou sobre a marcação trouxe perna direita cabe o levantamento na grande área ele prefere Arnes para fazer a defesa em dois tempos 46 e 30 jogadas do segundo tempo de partida Depena finalizou perna esquerda dominou com a direita arriscou com a perna canhota bem posicionado Esquiavone em dois tempos fez a defesa Rafa no seu primeiro lance ofensivo da partida Depena recebeu de costas para o gol no seu lado esquerdo de campo ele recebeu com a perna direita cortou finalizou de esquerda Esquiavone sem nenhum problema perto do pé da trave direita caiu e fez a defesa bola que já volta a rolar novamente já nos pés da equipe do Inter com o René campo defensivo de 300 conseguiu passe a frente boa bola para Alias na perna canhota para Depena campo ofensivo vem Depena excelente toque para Wanderson passa o olhinho de fundo Depena Wanderson balança para um lado balança para o outro fechou a marcação Wanderson para Depena chegou rasgando o Metropolitano de Galá caiu acabaram fazer o registro que os jogos simultâneos ao nosso estão todos no segundo tempo também bola rolando em todos os jogos que iniciaram às 19h a bola que saiu para o novo com o Baranias Baranias dominou perna direita excelente passe a Lampatric retornou de novo com o Baranias na ponta esquerda para o René dominou com a perna canhota o René fechou a marcação tentou passe errado de graça Charles Ortiz roubou a bola para o Sermenio 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 tentou ser jogando apareceu muito bem o mercado o que que quis fazer ali o Rafael Almeida o jogador René tentou dar um toque para o mercado sem olhar e aí o mercado como um trem desgovernado teve que parar o ataque do Metropolitano uma chegada totalmente uma chegada difícil uma chegada sem conseguir entender ali o que o René tentou fazer o mercado conseguiu salvar o lance no que iria gerar o contra-ataque da equipe do Metropolitano no momento com um pouco mais de 2 3 minutos de jogo Mano Menezes já manda todas as reservas para o aquecimento é meu garoto 3 minutos jogando os 2 segundo tempo de partida 0 para o Inter 0 para o Metropolitano o Inter vai pressionando por enquanto é o segundo empate do Inter na Comebol Libertadores o Inter não vai conseguindo conquistar 3 pontos não vai conseguindo conquistar a vitória anteriormente tentava avançar para o lado esquerdo o Wanderson fez o cruzamento agredir para o Luiz Adriano mas havia acabado o campo ali para o jogador o Wanderson a bola se perdeu em reposição para a equipe do Metropolitano sair jogando vai para a bola lá o Goderão Esquiavone sem pressa alguma de perna direita Esquiavone meteu o pé na bola lançou para o campo ofensivo lá direito para Charles Ortiz apareceu de cabeça para conseguir fazer o corte o René a bola bate sobra a volta para a Dierfe Vargas Dierfe Vargas com a perna direita tentativa do passe em profundidade lá para o campo ofensivo no peito na grama no talento no Depena dominou fez o belíssimo toque Alain Patrick excelente a passe para o 33 o Gabriel Baralhas lado direito para Igor Gomes retornou para Baralhas perna esquerda um 2 Alain Patrick círculo central para Vitão na perna direita lá vem Vitão cabe o tiro para o gol de longe ele preferiu toque acionado Alain Patrick de novo linha de fundo vai elevando Alain Patrick trouxe para a perna esquerda cabe o cruzamento Luiz Adriano pediu ele conseguiu o belíssimo toque balanhas tentava evolução para o jogador Alain Patrick apareceu para cortar o Metropolitanos tenta ligar o contra-golpe na ponta direita para Charles Ortiz apareceu o mercado recuou para o goleirão Keylers apertado de perna direita conseguiu ser jogando lá direito com o jogador Vitão vem o camisa 44 da equipe do Internacional vem Vitão vem o Colorado chegando a 4 e 30 jogados do primeiro tempo do segundo tempo vem de novo Pedro Henrique lado direito na perna direita fechou a marcação dois jogadores prefereu o toque de novo com o camisa o Alain Patrick domina toca para Depena lado esquerdo para René dominou René perna canhota levou ali de fundo excelente toque para Wanderson Wanderson devolveu de novo com o jogador de 6 ali o René René na linha central do gramado para o número 14 Depena Depena centraliza jogado de novo com Vitão Vitão ali de fundo excelente passe para o jogador Igor Gomes balançou Igor Gomes empatiu a grandeira cabutinho fechou a marcação do Metropolitanos a para volta de novo com o jogador Vitão na equipe venezolana apareceu Vitão no pé de a fera conseguiu passe de graça para o Lazo Lazo abriu lado direito para o 70 Flores lá vem a equipe da equipe do Metropolitanos balança para o lado balança para o outro Flores voltou de novo excelente passa ali para o jogador camisa do número 15 o Defery Vargas aparecia de novo a equipe do Inter em lateral cobrado rapidinho Alain Patrick lá no esquerdo campo ofensivo na intermedia do câmbio de ataque para Depena Depena fez o aberto o lado direito para o Igor Gomes conseguiu passe na grande área Luiz Adriano saiu dela voltou ao lado direito vai ter que recomeçar jogada número 9 da equipe do Inter ele passa o passe intermediário para o número 6 o Enem na linha de fundo ponta canhota Pedro Henrique balançou sobre a marcação invadiu uma grande era costurou cruzamento no segundo passe não tinha ninguém a bola percureu toda a extensão do gramado se perdeu em lateral a ser marcado lado esquerdo o setor do campo defensivo meu garoto meu amigo Rafael Almeida na descida do Internacional pela ponta esquerda invadiu a área fez o cruzamento buscando encontrar algum jogador ali dentro da pequena área tentava encontrar o Luiz Adriano Luiz Adriano tentou chegar nessa bola porém ela foi muito forte segue o Internacional em busca do primeiro gol torcedor vou repetir com vocês deixa o like deixa o like aí torcedor vem sintonizado no bate fundo esportivo 114 likes dá para chegar em 120 likes então deixa o like torcedor vem sintonizado com a maior web rádio de todo o Brasil que é o bate fundo esportivo tentava ser jogando a equipe do do Inter tentava mas estava marcado o impedimento do Pedro Henrique 6 minutos e 30 Abidalomar que não se aberta a opinião começo segundo tempo que está achando a equipe do Inter o Inter segue tendo a bola Andrei o Inter segue indo para cima lateralizando ainda demais as jogadas mas nós tivemos um erro técnico do René que ele erra um passe para o Gabriel Mercado de 4 metros isso não é Mano Menezes isso é gesto técnico dos jogadores mostra que o Inter está foito está nervoso porque o Inter cria o Inter ataca mas não consegue converter isso em gol e o tempo vai passando então os jogadores do Inter vão começando a ficarem aflitos dentro de campo Andrei há pouco tempo Pedro Henrique fez a jogada e o Igor Gomes não entendeu que a bola era para ele não ingressou na área então aos poucos o Inter vai começando a ficar nervoso e a sorte que é a equipe do Metropolitanos também o meu garoto meu amigo Abdalomara porque também não vai levando nenhum perigo contra o CSA o Inter começou numa pegada forte quando tomou o gol a bala e o CSA é um pouquinho melhor que o Metropolitanos e já deu muita dificuldade para o Inter o Inter precisa converter essas chances em gols Andrei Caio Stroff a impressão minha é o Abdala defende o Mano Menezes é, sei não ele é a favor do Mano Menezes e vem a equipe do Internacional lá do direito o Pedro Henrique que aparecia para cortar fundamentalmente o camisinho do 23 do Gruesa tentativa do toque na agredida do Pedro Henrique e de perna esquerda o Gruesa cortou não quis saber brincadeiras canteia o Rafa vem Inter vem o Clube do Pou vem o campeão de tudo na cobrança vem o Internacional mais uma vez tentando o gol desta vez uma jogada trabalhada dentro da área porém a defesa do Inter do Metropolitanos conseguiu afastar colocando esta bola para escanteio é o Inter pressionando em busca do gol e vem o Colorado e vem o Clube do Povo vai ser autorizado no Patrick na perna direita na agredida tem por lá o Vetão também está por lá o mercado levantamento na agredida apareceu para cortar o Charles Ortiz na primeira poste a bola vai se apresentando para a equipe do Metropolitanos tentar pegar um contra-golpe apareceu Igor Gomes para conseguir recuperar para o Inter no círculo central sai jogando de novo com de pena tem para balançar faz um doze com o Gabriel Bananias Bananias faça um doze de novo com o Alan Patrick retornou para o jogador Vitão Vitão domina com a perna direita devolveu para Igor Gomes lado esquerdo para Gabriel Mercado Mercado adiantou na ponta canhota para de pena domino de pena perna com a esquerda balançou para um lado balançou para o outro cabe o toque na agredida tentava o passe não deu certo tem gol aonde cai o... gol do... gol do Oriente Petroleiro 3x1 agora para a equipe do Bragantino Vilhara lateral vai ser maracada para o equipe do Inter vamos atingindo noventa minutos nove minutos e quarenta jogados do segundo tempo zero para o Inter zero para o Equipe do Metropolitanos é escanteio segunda hora de metragem vem de pena na bola com a perna poderosa canhota na grande já tem Wanderson movimenta-se Pedro Henrique vai ser autorizado de pena no primeiro passo cortou a marcação balançou para o Alain Patrick tentou ser jogando apareceu o Metropolitanos vem no contra-golpe na velocidade de novo Flores aos trancos e balanques ele levou Alain Patrick obstruiu a jogada tem falta maracada para o Metropolitanos Alain Patrick teve que fazer a falta não pôde fazer outro negócio se não fosse a falta Rafa exatamente Andrei no meio de campo na tentativa da descida da equipe do Metropolitanos o Alain Patrick ele teve que parar esta jogada porque ia dar um contra-ataque muito bom para a equipe venezuelana segue 0 a 0 0 para a equipe do Inter 0 para a equipe do Metropolitanos chegando a 10 minutos e 30 jogados deste segundo tempo de partida lançamento ao frente para Charles Ortiz a bola bate no peito do Vitão cai no gramado sai jogando a equipe do Inter a bola bola sobra de novo com Baralhas Baralhas dominou com a perna direita fechou a marcação sobre ele voltou de novo com o jogador 44 Vitão Vitão para o mercado mercado dominou com a perna esquerda com a direita colocou o lado esquerdo para o René René domina toca no Tomas comigo de novo com o jogador Mercado Mercado ao lado direito com o jogador 44 Vitão Vitão dominou com a perna direita fechou a marcação sobre ele 56 jogados no tempo total 10 quase 11 jogados no segundo tempo a bola que se apresentou do lado esquerdo boa bola vem Allan Patrick linha de fundo para Wanderson dominou Wanderson puxou a perna direita suspendeu na grande da Pedro Henrique sai de soco Esquivore em dois tempos faz a defesa o goleiro do Metropolitanos era o lançamento da grande era a bola o gol do Oriente Petroleiro que eu tinha informado na inserção anterior acabou sendo anulado segue 3x0 para o Brasil em Brasília segue 3x0 no Nabi Abichedita a bola que vem de novo para a equipe do Metropolitanos lado direito Flores limpou bem do Depena ele marcado por 3 jogadores da equipe do Winter não tem espaço ele conseguiu o períssimo toque para o jogador Sermeno Sermenho trabalhou a jogada com Lazo Lazo para Sermenho na ponta esquerda passou para Edvargas ele conseguiu a devolução Larotonda trabalhou Charles Sortis não devolveu para o Larotonda que estava avançando na grande área bola para Sermenho do lado direito para Jeff Vargas Jeffrey Vargas balançou ponta esquerda passou seu amigo Fred Vargas ele conseguiu toque na intermedia do câmara-tanque para Sermenho Sermenho trabalha no círculo central de novo com Gruese Gruese domina toca não dá mais com o amigo devolve para Ferro vem o número 4 da equipe do Metropolitanos adiantou a frente de novo com o jogador camisa número 15 Jeffrey Vargas lançamento na grande área Gazala no peito atrás na grande de novo sai jogando a equipe do Inter com René René para Baralhas Baralhas tentava o lançamento para o Pedro Henrique apenas protege para o jogador a bola se apresenta nos pés do goleirão camisa número 12 o Schiavone que sem prensa alguma vai botar a bola em reposição 12 e 30 jogados do segundo tempo 0 para o Inter 0 para o Metropolitanos a bola que se apresentou com o Gruese lado esquerdo ele consegue o passe de novo com o jogador Cova vem o 28 Cova adiantou a frente de novo para Fred Vargas Vargas para Cova Cova balança domina toca não dá mais comigo Fred Vargas o pé de fera ganhou do Alô Patricks jogando bonito lá vem a equipe do Metropolitano bom uma inversão de jogo Fred Vargas para o jogador Flores passou o Jeffrey Vargas vem de novo Flores na grande área a bola escapou dele sobrou o Jeffrey Vargas esperto de calcanhar bateu sobre o Wanderson lateral para a equipe do Metropolitanos inteligente o número 15 Vargas da equipe do Metropolitanos na jogada Rafa Almeida inteligente o Fred Vargas ele recebeu aqui na ponta direita tentou em dois lances tocar a bola para o seu companheiro não conseguiu na segunda tentativa ele deu um toque esperto de calcanhar a bola explodiu no René e saiu pela linha lateral de campo lateral para a equipe do Metropolitano segue 0x0 torcedor deixe o seu like a você que vem participando interagindo chegou a hora de conferir o glorioso especial tempo é placar no BFE 3x45 jogadas do segundo tempo o jogo segue igualado 0 para o Inter 0 também para o Metropolitanos Caio pela Copa Libertadores da América o Fluminense vai ganhando pelo placar 1x0 do Testongas gol marcado pelo Nino aos 40 do primeiro tempo as nove tem duelo de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro também pela Copa Libertadores está aí daqui a pouquinho tem Atlético e Atlético e que jogando a bola se apresenta ali no vó garantido de meta para a equipe do Metropolitanos vai rondando rondando rodando a equipe do Inter mas não consegue concretizar em gols daqui a pouquinho duas alterações parece que se campanharam e estão bolando é isso Rafa? Exatamente o Mano Menezes ali no banco de reserva conversa com os dois jogadores daqui a pouco mudança a dupla no Internacional daqui a pouquinho chama também Abdalomar para analisar as trocas e vem Metropolitanos com uma chance de abrir o marcador Sermênio lado direito perna canhota colocava na grande área para o jogador frente Vargas apareceu muito bem ali o jogador Baranhas parece jogando com Carlos Depena Depena inverteu com a perna esquerda na ponta direita campo ofensivo com Pedro Henrique dominou com a coxa direita na velocidade de Libreca limpa a marcação do jogador Flores traz na linha central do gramado passa a inversão agora para o lado esquerdo de novo nos pés do René escapou um pouco mesmo assim o René chegou na bola dominou com a perna canhota na grande área tem o morto do Luiz Adriano que não se mexe o Abdalomar dá raiva de ver o Luiz Adriano em campo não tem como é o que eu digo Andrei o alemão pelo menos é brigador o alemão tenta esse movimento o Luiz Adriano é um cone parado dentro da área daqui a pouco se ele faz um gol o pessoal falou criticou o Luiz Adriano e ele fez o gol mas a verdade é que ele recebe as oportunidades não consegue desempenhar o papel e é um cone dentro de campo meu Deus do céu o cara não se movimenta fica olhando o Inter precisando de alguém para aparecer para buscar o jogo na dificuldade e ir lá no meio do zagueiro sem fazer nada bola que se apresenta para a equipe do Internacional segue jogando bonito ali o Gabriel Mercado Gabriel Mercado trabalhou de novo com o jogador René René adiantou para o número 11 o Wanderson fechou a marcação do Metropolitano de novo o Wanderson na perna direita fez a inversão para o 44 o Betão o Betão cabe o levantamento na grande onde a bola foi forte demais nas mãos do goleirão da equipe do Metropolitanos já já vai vir duas alterações a você que vem participando a você que vem interagindo mas no seu recado a sua participação é muito mais do que bem para conosco neste grande jogo a galera que vai no seu recado César Estrofi boa noite vai na pedra e na bola Inter o futebol vamos vamos Inter a Laura é a melhor torcida vai dar Inter vamos Inter é o torcedor colorado confiante no time do povo a você que vem no seu recado baixa agora aposta ganha torcedor emoção até o apito final você ganha 5 reais de bônus para apostar no time do seu coração duas alterações no Colorado Abdalamar desculpa Rafael Almeida está com saudade do Abdalamar não está difícil cara está difícil hoje exatamente Andrei duas substituições da equipe do Internacional sai o camisa número 21 Igor Gomes para a entrada do 36 Tauan Lara saiu também Gabriel Baralhas com a 33 e entrou Gustavo com Campanharo com a 37 duas alterações agora sim Abdalamar Campanharo jogador que é bem rodado conhecido também e Tauan Lara então Andrei são duas mudanças o Baralhas saindo e entrando Campanharo para melhorar a saída de bola do Inter agora a entrada do Tauan Lara e a saída do Igor Gomes que eu não entendi eu quero ver quem vai fazer a lateral direita do Inter Andrei vamos entender daqui a pouquinho isso aí quem vai fazer a lateral direita ou se vai ser o mano que vai entrar na lateral direita em lançamento agora do jogador Alan Patrick Alan Patrick Bola sobrou com ele de novo na grande área Pedro Henrique pode pintar o gol Precó pintou a chance conseguiu o toque Tauan Lara cortou a bola sobrou de novo Tauan Lara que pediu o pênalti a bola se apresenta Alan Patrick balança para um lado balança para o outro serviu de novo o Campanharo a bola vai para longe apenas a reposição para a equipe do Metropolitan Há muita reclamação de pênalti aí o Rafael Almeida uma chegada forte da equipe do Internacional pela direita o Pedro Henrique invadiu a área aos trancos e barrancos ele conseguiu tocar o Tauan Lara chegou firme para finalizar de perna direita a bola explodiu na defesa voltou impropriamente para o Lara ele dominou esta bola tentou finalizar novamente porém a bola ficou livre novamente para o Lara ele tocou para o companheiro que de perna direita da entrada da área frontal ele mandou uma bomba porém a bola foi muito longe do gol do Schiavone em lançamento novamente na grande ele apareceu muito bem o Schiavone para fazer mais uma velhíssima defesa apareceu para o lado esquerdo o Tauan Lara pelo menos nesse lance de ataque vamos ver agora quando vai defender como vai fazer o Inter e parece estar posicionado na esquerda mesmo assim o Lara o Abdalamara André é uma coisa muito estranha porque pela esquerda estão René e Tauan Lara pela direita estão Pedro Henrique e Wanderson o Mano Menezes sinaliza que vai colocar um dos pontas como lateral direito porque não justifica Wanderson e Pedro Henrique estarem do mesmo lado faltam palavras para falar alguma coisa dessa o Isadreano joga no time e ele bota o Wanderson Pedro Henrique na direita cara é incrível isso e vem a equipe do Inter de novo Pedro Henrique para chamar responsabilidade foi desarmado vem contra golpe do Metropolitano Pedro Henrique conseguiu desarmar a marcação da equipe do Metropolitano recuperou vem clube do povo vou a bola Pedro Henrique na linha central para Lampatric de Pena passou Tabalara riscou de Pena na trave Carlos de Pena metralhou de Pena na esquerda para o meio joa trave voltou é na chance da equipe do Inter a bola apresentada de novo lá vem de Pena Carlos de Pena ponta canhota preferiu o toque na linha central para René René adiantou para Lampatric o capitão da equipe do Inter tentou o passe na grande área Luiz Adriano conseguiu a bola lá do esquerdo para Tabalara suspendeu na grande área faz do equipe do Metropolitano que é isso o Cova quase jogou contra o próprio patrimônio a bola se apresentou para o Inter em lateral lado direito para Vitão Vitão que vai fazendo a função de lateral também quando o Inter ataca o bola se apresenta Campanharo Vitão de novo ele volta para Campanharo ele inverte o esquerdo para René René dominou com a perna canhota 20 minutos e 30 jogadas do segundo tempo bola jogada ali de fundo é para o 36 o Tabalara Lara para René René dominou perna direita com a perna canhota trabalhou tentou passe da grande área excelente a bola de pena de novo para Tabalara Tabalara para a dependa voltou para René de Galá cabistrofe saiu a escalação no São Paulo e pasmem time misto o Rogério Senne vai colocar um time misto é também não faz muito eu acho que está certo o Rogério Senne jogo é contra quem mesmo? contra o Porto Cabel as nove e meia dá para botar o sub-20 bola que vem para a equipe do Inter vem com a Lampatrick balançou na entrada da grande área para Vitão Vitão trabalha de novo com o jogador Pedro Henrique levantamento no segundo post Tabalara por muito pouco não conseguiu completar para o fundo da rede o lançamento foi boa bola foi forte demais Tabalara tentou 21 e 20 jogada do segundo tempo 0 a 0 o Rafa uma bola trabalhada pela direita fez um cruzamento na área buscando o Tauan Lara ele perto da linha de fundo se esforçou conseguiu até tocar nessa bola para conseguir a finalização porém ela não teve destino e saiu pela linha de fundo é a equipe do Internacional buscando gol está aí o torcedor que vem participando Jefferson e Eugênio estão participando no seu mercado de Pernambuco forte abraço só vai da Inter valeu Bruno Henrique boa noite bate-fundo esportivo 3 a 0 para o Inter sobre o Metropolitanos a galera falando que vai ser 3 a 2 para o Inter contra o Metropolitanos 5 gols que é isso só agora no segundo tempo aí é complicado tem jogador caído o Rafa é o goleirão da equipe do Metropolitanos é isso? isso exatamente o Schiavone está caído ali perto das fuga o seu gol sendo atendido pela equipe médica do Metropolitanos no momento que tem duas substituições na equipe venezuelana certinho eu trago para vocês os dois jogadores que vão entrar e os dois jogadores que vão sair daqui a pouquinho o meu garoto Abdalomar para ti até agora 0 a 0 insiste em ficar no marcador em Abdalomar André o Mano mudou agora a formatação tática para um 3-5-2 os três defensores são Vitão Mercado e René o Inter está numa linha de 5 um campanharo DP na Lampatrick Taúl Lara pela esquerda Pedro Henrique pela direita e os dois homens de ataque mais centralizados são Wanderson e Luiz Adriano o Inter agora vai para cima de todas as formas num 3-5-2 André Taúl nosso querido Abdalomar daqui a pouquinho duas alterações na equipe do Metropolitanos que informa para a gente o nosso queridíssimo Rafael Almeida a bola se apresentou na linha central do gramado para Lampatrick Lampatrick lado direito para o jogador número 11 o Wanderson lá vem Wanderson versão 2 com o Pedro Henrique de novo trabalha na linha central do gramado para o jogador Campanharo Campanharo volta para o seu trio defensivo com o Mercado Mercado domina trabalha com o seu sua dupla sempre o Vitão Vitão vem para o campo ofensivo lado direito passou ali de fundo o Pedro Henrique ele devolve para Campanharo Campanharo domina toca no domingo devolve a bola de novo com o jogador Vitão Vitão para Gabriel Mercado Mercado na ponta esquerda conseguiu o passe para René René balança para um lado balança para o outro a linha central tem o jogador Campanharo tentava o passe na grida para o Lampatrick cortou a marcação em contra-golpe de Castilhos tentou o passe a frente a balança se apresentava o lado esquerdo para a tabular na lateral para ser marcada para a equipe do Inter com a prança rápida com a prança rápida do René para o Campanharo linha central fez o 2 Alê Patrick balança para um lado balança para o outro se livrou do primeiro se livrou do segundo tentava o passe para o Wanderson apareceu a marcação do Metropolitano vem Diego Castilhos lá no direito lá vem aqui do Metropolitano na velocidade caiu foi derrubado tem falta Rafa foi derrubado na tentativa da chegada o árbitro sem pensar duas vezes marcou a infração segue 0x0 torcedor deixa o seu like confirma para nós depois aí as alterações o aumento da equipe é o do Metropolitano a bola que sobra não ficou um diga lá confirmo sim daqui a pouco só subiu uma para mim aqui a segunda ainda não conseguiu identificar porém é o Walter Araújo camisa número 10 no lugar do Sermeno com a camisa número 24 no momento também que tem substituição na equipe do Internacional entrou alemão saiu Luiz Adriano até que enfim senhor amado que é isso para que demorar tanto para tirar Luiz Adriano de campo meu amigo meu garoto Abedalamar é André já estava na hora porque o Luiz Adriano faz um jogo terrível o alemão vai entrar vai ter pelo menos 20 minutos 25 minutos para tentar modificar o jogo mas era uma bola cantada já porque parece que o Luiz Adriano está sendo vaiado e o próprio alemão pede para que a torcida aplauda mas o Luiz Adriano não existiu ainda com a camisa do Inter vai voltar o alemão agora a campo ele que fez um bom jogo contra o Fortaleza é está aí o alemão que se destacou vem tentando recuperar o seu bom futebol 25 e 30 jogadas do segundo tempo tem escanteio na ponta caiu outra para a equipe do colado do internacional do clube do povo vai o alemão pelo menos se falta de repente um pouco da qualidade técnica do nosso querido Alexandre alemão ele compensa com raça e vontade diferente do outro que estava em campo tem escanteio lado esquerdo para a equipe do Inter fazer a cobrança vem oportunidade alemão já está dentro da grande área vem a chance da equipe do clube do povo da equipe do campeão de tudo para abrir o marcador parte para a bala e sempre o Carlos de Pena camisa 14 autorizado de Pena cruzamento na grande afasta a marcação do Metropolitano no peito na grama sai do ganho do Metropolitano tem gol aonde caiu? gol do Bragantino o quarto Gustavo e teve o terceiro do Nilson de Boi sobre o Blumen também o segundo do Portilio aos 18 do segundo aí vem primeira equipe do Inter lançamento de Galarrafa aproveitando aqui eu consegui puxar a substituição de Hugo Castilho com a 7 entrou no lugar do Fred Vargas com a 70 na equipe do Metropolitano e vem Vitão na cobrança do lateral o lado direito vai ser autorizado na grande área tem o Alemão tem o Pedro Henrique bola de novo pro Alemão dominou fez a parede pede bola o Pedro Henrique boa bola sobrou Wanderson o Pedro Henrique pintou o gol do Colorado sai do gol o goleirão bateu gol não tá valendo mais nada jogo paralisado falta marcada ali sobre o goleirão camisa número 12 o Schiavone vinha chegando o Colorado vinha chegando o Clube do Povo bola rebatida o Alemão fez o domínio a bola sobrou com o Pedro Henrique foi levando depois a bola se apresentou uma entrada na pequena área e o Wanderson dá um totózinho na bola e depois ai 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 o Rafael Almeida ele passa o pé sobre a bola e atinge o braço do Schiavone falta falta bem marcada não tá valendo o gol do Inter exatamente Andrei ali a um passo da linha da pequena área pela esquerda de campo o Alan Patrick ele recebeu esta bola ele recebeu esta bola e conseguiu encontrar o Wanderson só que de frente para o gol a bola sobrou livre ali só que na dividida acabou marcando esta falta o Alemão ele finalizou conseguiu marcar só que a falta foi marcada é o Alemão balança as redes mas tem falta marcada o Abdalamar bem marcada Andrei bem marcada porque o Wanderson ele disputa com o goleiro claro que o Wanderson não tem maldade não tem nada tanto que primeiro o Wanderson toca na bola depois com as travas ele acerta a mão do goleiro e o Alemão faz o gol uma falta muito bem marcada porque o Wanderson foi imprudente mesmo não tendo intenção ele machuca o jogador adversário mas é o Inter melhor o Inter já tinha melhorado quando o Mano muda para o 3-5-2 coloca o Campanharo coloca o Tauan Lara o Inter está chegando dentro da área o Inter está cruzando o Inter agora com esse 3-5-2 povoou o meio campo o Inter está jogando por dentro falta o Alan Patrick entrar no jogo mas tem 20 minutos pelo menos para o Internacional tentar o gol o Inter é melhor na partida mas é o que a gente diz tem que converter em gol senão não vai valer nada Andrei é isso mesmo não adianta ser melhor em campo e não converter em gol que vale no futebol é a bola na rede a você que vem participando quase 30 jogados deste segundo tempo o oferecimento da TimeLand a maior loja de elogios do Brasil acesse agora em timeland.com.br lá tem diversos modelos de elogios nacionais e importados não perca tempo timeland.com.br 29 e 14 exatamente jogados deste segundo tempo 0 para o Inter 0 para o Metropolitano olha lá o goleirão esquivando o número 12 para fazer a cobrança do tiro de meta o Metropolitano também não demonstrou nenhum lance perigoso na segunda etapa no primeiro tempo assustou o gol defendido pelo Kehler no segundo tempo nem levou perigo para o goleirão da equipe do Internacional a bola sobrou com Depena Depena voltou para René René domina no setor do campo defensivo passou na ponta canhota na velocidade o Taubelara vem René perna esquerda círculo central tem Depena ele trabalha de novo no círculo central ali com o Campanharo Campanharo inverteu lado direito acidente passe com Vitão vem o camisa 44 adianta a rente a linha lateral do gramado vem Pedro Henrique vem a equipe do Clube do Povo vem o Inter lançamento e de fundo Vitão cruzou para o Boca no goleiro alemão a bola bateu rebateu e assoprindo com o Alan Patrick cortou o Diego Castilhos a bola sobrou com o jogador camisa número 21 Charles Ortiz conseguiu o passe com Flores Flores retornou para Cova Cova tentou o lançamento à frente Charles Ortiz dominou mas dominou na tentativa da chegada da equipe do Metropolitanos o Ortiz ele dominou com o braço o árbitro sem pensar duas vezes de bate-ponto pronto marcou e fração e vem o Inter lá do esquerdo o Tauban Lara Tauban Lara atrás na linha central do gramado Bruno 6 ali o René René saiu trabalhando para a equipe do Inter novamente com o CD17 o Campanharo Campanharo para o Patrick intermediário a câmara do ataque Alain Patrick lá do esquerdo para o camisa número 6 o René René adiantou para o 36 Tauban Lara a rente ali na lateral tentava levar de fundo tentou caba uma falta bola sobrou de graça para a equipe do Metropolitanos com o Jeffrey Vargas golba onde caiu? é o quinto do Bragantino sobre o Oriente Petroleiro Eric Ramirez aos 33 do segundo tempo meu senhor 5 a 0 o Oriente Petroleiro tem que ligar para o Iperanga marcar um amistoso Bragantino para vingar isso aí gente pelo amor de Deus 5 a 0 diga lá só para lembrar esse Oriente Petroleiro foi aquele time que o Fluminense meteu 10 a 0 ano passado na Bolívia na Copa Sul-Americana time fraco meu senhor amado a você que vem participando abração lá para o Salão novo charme lá de Pernambuco lá para o Jepterson então forte abraço para eles também devendo um corte de cabelo agora pelo Merchan Grátis bola que sobra com o Campanharo sai jogando lá do direito para o 28 Pedro Henrique na velocidade e cabra até aqui lá vem a equipe do Campanharo lá vem o Clube do Povo balança para o lado balança tentou avançar Pedro Henrique chegou rasgando a equipe no Metropolitanos a bola bateu sobrou com o Pedro Henrique ele voltou no campo ofensivo lado direito excelente bola para Vitão Vitão inverteu lado esquerdo para René René na velocidade na categoria perna canhota rente ali lateral para o Tau Balara Balara balança para um lado balança para o outro excelente passe para René René dominou com a perna direita a perna esquerda fez o toque na linha central do gramado para Campanharo Campanharo para Vitão Vitão linha de fundo para Pedro Henrique para lançar roda para um lado um roda para o outro não acha espaços o Inter o Inter não consegue levar sustos ao gol do Schiavone a bola volta no circo central para o mercado o Anfut o torcedor baixa agora você vai poder acompanhar os lances ao vivo logo que o lance ocorrer no gramado com os jogos da Copa Sul-Americana e Libertadores vem lançamento o Alemão sai de soco aqui Schiavone escanteio o Alemão em um lance fez muito mais que Luiz Adriano o jogo inteiro de cabeça ele leva a perigo Schiavone teve que brilhar escanteio para a equipe do Internacional fazer a cobrança o Alemão na tentativa de marcar o gol de cabeça ele conseguiu acertar a meta do goleiro Schiavone porém muito bem colocado o goleirão da equipe do Internacional perdão da equipe do Metropolitanos saltou nesta bola e conseguiu afastar segue a equipe do Inter em busca do seu primeiro gol torcedor deixa o like vem duas alterações uma ao lado do Inter e a outra do lado da equipe do Metropolitano a você que vem participando a você que vem interagindo do Inter é o Luca o Luca vai entrar bom jogador também da equipe do Internacional diga lá exatamente entra o Luca na equipe do Internacional no lugar do Wanderson com a camisa número 11 na equipe do Metropolitanos é o que tu lhe dica o técnico já tá pensando no empate ele tirou o Ortiz e colocou o Pabon zagueiro camisa número 2 é vai entrando o Pabon agora é todo defensivo vai entrando o Pabon na equipe do Metropolitanos a bola volta no sistema defensivo na cobrança lateral vai desesperadamente cobrar o lateral o Kehler meu garoto bola nos pés do René René dominou inverteu o lado esquerdo de novo com o jogador 14 de pena Carlos de pena na perna esquerda aprofundou passeirado do Tobolara vem Jeffrey Vargas tentava a frente buscava o número 10 o Walter Araújo ele deu as costas para a bola apareceu muito meio o Campanharo trabalhou no círculo central no Granado falou Patrick na grande era Pedro Henrique cheguei rasgando Esquiavone era a chegada da equipe do Colorado e vem de novo Alexandre Alemão fez um 2 está o Alara linha central no Granado o Cabra Ataque para Campanharo inverteu o lado direito excelente passa de novo com Vitão Vitão linha central campo ofensivo Campanharo de novo com Allan Patrick Allan Patrick com o René de fundo o Tabulara levantamento segundo passo aqui de cabeça corta o Metropolitanos de Galá Rafael Almeida na chegada da equipe do Internacional novamente o cruzamento na área em busca do Alemão no segundo pau ele saltou mas dividiu com o zagueiro que levou a melhor e afastou esta bola pela linha de fundo é escanteio para a equipe do Colorado 136 likes dá para chegar em 150 outro levantamento sai Esquiavone de novo vamos deixar o like torcedor dá para chegar em 150 likes essa é a nossa meta no bate fundo esportivo 150 likes enquanto vem a equipe do Inter enquanto vem o clube do povo Allan Patrick levantamento na grande área a Tabulara dominou perna esquerda suspendeu uma grande área afasta a marcação do Metropolitanos está difícil para o Colorado a bola não quer conhecer o caminho das redes de Galá que é um trofe o quinto gol do Bragantino marcado pelo Eric Ramirez aos 33 do segundo tempo como eu havia informado foi anulado está gostando de anular é o segundo gol que ele anula 4 a 0 para a equipe do Bragantino sobre o time do Oriente Petroler é o VAR está trabalhando lá está trabalhando bastante né Vidala está trabalhando mais do que aqui no jogo do Inter o Andrei agora o Inter está com dois centro-avantes de ofício o Luca e o Alemão o Inter está agora tentando de todas as formas na imposição física na imposição técnica alçando bola para dentro da área para tentar buscar os dois centro-avantes o Inter agora é ataque total e a equipe do Metropolitanos estamos marcando quase que todos os jogadores dentro da área aqui do Inter que são os zagueiros o Inter está todo no ataque os zagueiros estão no último terço do campo é e vem a equipe do Internacional linha central do gramado boa bola na Gustavo Campanharo reação 2 ao seu lado esquerdo com o René dominou com a perna esquerda o René vamos para cima René vamos para cima René bola jogada de novo com o Gustavo Campanharo ele trabalhou lado direito para Vitão dominou perna direita Vitão suspendeu no lado esquerdo o campo ofensivo o tabular apareceu o Diego Castilhos não dá nada certo para o Inter gente nada que o Inter tenta está conseguindo concretizar em chances claras de gol no segundo tempo Gustavo Campanharo alemão pôr uma bola vai Alô Patrick na grande área alemão chegou rasgando a equipe do Metropolitano só bola sobrou Pedro Henrique lado direito invadiu a grande área perna canhota cabe o tiro para o gol bateu o rasteiro Schiavone o Inter tenta o Inter cria o Inter chuta mas a bola não entra Rafa na bola sobrada na tentativa do alemão o Pedro Henrique na ponta esquerda direita recebeu esta bola invadiu a área cortou para a perna esquerda tentou bater rasteiro buscando o canto esquerdo do goleiro Schiavone que muito bem posicionado fez a defesa e evitou aquele que seria o primeiro gol do Inter detalhe uma ótima partida do goleiro do Metropolitano excelente partida do goleiro da equipe do Metropolitano sem sombra de dúvidas a você que vem participando vem de novo vem tabular na grande área ficou reclamando no possível pênalti não foi nada bola recuperada bola retornada do Metropolitano que pode puxar um contra-gol pilado direito Diego Castilhos meu garoto não tem se desabou no gramado quis fazer uma simulação totalmente esquisito o lance a bola se apresenta de novo lá vem a equipe do Inter Vitão trabalhou com o René René domina lá da esquerda do campo ofensivo o René suspendeu na grande da Buscava o Alemão passou por todo mundo o bola vai sobrar com Cova Cova chapelou Pedro Henrique mas aí acabou o campo Pedro Henrique dominou saiu jogando meio que esquisito chegou rasgando o Metropolitano foi esperto o Pedro Henrique agora hein escanteio de graça o Inter vem pra cima o meu garoto Rafa escanteio internacional Pedro Henrique entrou em campo vai fazendo uma ótima partida ele tentou a finalização ali tentou chegar porém foi muito esperto na tentativa quando a bola sobrou segue 0 a 0 escanteio pro Inter aqui na ponta direita do campo 38 minutos jogados do segundo tempo lá vem Inter levantamento na grande era o Alemão de cabeça Merakado tentou apareceu muito bem a marcação do goleirão camisa de número 12 o Schiavone é minutos finais e minutos eletrizantes no gigante do Beraio 0 pro Inter 0 pro Metropolitano 39 jogados da segunda etapa num oferecimento de aposta ganha cadastro com o app do bate-fundo esportivo link tá na descrição o QR Code no canto inferior esquerdo enquanto vem Metropolitanos lá do direito chegou rasgando muito esperto Talbalara e a bola tocou por último no jogador do Metropolitanos bola se apresentou de novo saiu jogando Campanharo pra René René voltou pra Talbalara Talbalara retorna aos pés do jogador Gabriel Mercado Mercado na ponta direita aprofundou a jogada lá vem a equipe do Inter na velocidade de novo com o jogador do Patrick na ponta direita pra Pedro Henrique balançou Pedro Henrique tem Luca tem Alemão partiu Pedro Henrique caiu tem falta perigosíssima no lado direito próxima grande lá pra equipe do Inter o Pedro Henrique marcado por dois jogadores como é bom de bola esse Pedro Henrique passou pelo Cova passou pelo laço foi derrubado falta pra equipe do Inter Rafael Almeida é a chance do Colorado é a chance do Clube do Povo pela direita o Pedro Henrique avançou novamente ele entre dois marcadores deu um toque conseguiu passar porém o Cova levantou a perna direita e derrubou o camisa número 28 da equipe do Internacional o árbitro rapidamente marcou a falta e ainda amarelou o Cova o primeiro amarelo do jogo com 40 minutos de jogo vai para o Cova você que vem participando já vai deixando seu like torcedor ouvinte no Youtube do Bate Fundo Esportivo sinta-se à vontade a maior web rádio do Brasil é o Bate Fundo Esportivo daqui a pouco tem São Paulo e Porto Cabelo amanhã tem mais dois grandes jogos que você acompanha no BFL Flamengo e Campo também vem Palmenas também sintonizado vem torcedor levantamento vem equipe do Inter corta de cabeça equipe do Metropolitano se apresentou como o Alexandre Leimão caiu lá do esquerdo outra falta para o Colorado outra chance de suspensão na grande área já pede a bola ali o 14 o Carlos Depena vem Depena para a cobrança 40 e 50 jogadas de segundo tempo zero para o Inter zero para o Metropolitano o Inter pressiona o Inter tenta o Inter chuta mas a bola não entra vai para a cobrança Carlos Depena na bola onde perna na canhota pediu a bola e o Taulalara hein ô Rafael Almeida será que o guri o cara do celeiro vai tentar resolver a parada o meu garoto meu amigo Rafael Almeida pediu a bola o Taulalara confiante para bater essa falta que foi marcada em cima do Pedrinho que recebeu esta bola novamente vai fazendo uma ótima partida está nos dois lados do campo foi derrubado é falta para a equipe do Internacional aqui pela esquerda de campo estava lá no levantamento na gredeira apareceu para rasgar a equipe do Metropolitanos tentava ser jogando lá do esquerdo ali o jogador Jeffrey Vargas bola se perdeu em lateral de graça segunda arbitragem não hein Campanharo até reclamou bastante segunda arbitragem a bola desvia por último no Gustavo Campanharo e a bola vai sobrar para a equipe do Metropolitanos 41 e 48 tem mais uma alteração hein vai mexer mais uma vez o Metropolitanos para também matar um pouco mais de tempo vai tirar o amarelado é isso Rafael Almeida exatamente Andrei ele tirou o Cova camisa número 28 lateral esquerdo colocou o volante camisa número 17 Valderes em campo Valderes Valderes é isso meu gado Valderes Valderes tá aí o nome do do jogador da equipe do Metropolitanos em campo nessa oportunidade saiu o Cova camisa 28 que estava amarelado tomou o amarelo anteriormente lança o lugar onde o Pedro Henrique vai ir passando o bonito lá direito tem lateral baseira maracada para a equipe do Metropolitanos vai matando o tempo o Metropolitanos também não é bobo nem nada esse equipe do Metropolitanos chegando a 42 e 40 jogados da segunda etapa zero para o Inter zero para o Metropolitanos abre a cobrança ali o camisa de número 17 Valderes tentou o passe a frente a bola retorna aos pés de Depena Depena na perna canhota lançamento para o Alemão tentou escolher de cabeça para ninguém a bola bate a força para a volta com o Azulaz trabalhou lado esquerdo para Valderrey perna esquerda tentou lançamento à frente buscava o jogador Diego Castilhos a bola retorna nos pés do Pedro Henrique Pedro Henrique para o Gabriel Mercado Mercado no esquerdo para o René René na perna canhota corta a linha divisória do gramado sai na oportunidade do Inter René círculo central fez um 2 Gustavo campanharo campanharo para o jogador 25 Gabriel Mercado Mercado coloca o seu lado direito para o Pedro Henrique Pedro Henrique dominou vem na linha de fundo lá vem o Inter lançamento na boca do Alemão corta a bola se apresenta de novo com o jogador Vitão tentava o passe na grande irá para o Alemão apenas protede o Valderrey vem de novo o Alemão Valderrey bate para longe diga lá caiu o estrofe permanecendo esse resultado amanhã o Inter joga pelo empate de Nacional do Uruguai independente Vendelin que jogam amanhã às 19h em Montes Videl vai torcer para o empate então a equipe do Internacional amanhã a você que vem participando a você que vem mandando o seu recado também ali na detentora os direitos eles escolhem a jogada da partida o Abedalo Mares segundo eles foi a defesaça do Schiavone uma bela defesa a única coisa que o Luiz Adriano fez na partida exatamente a única coisa que o Luiz Adriano fez na partida mas o goleiro da equipe do Metropolitanos muito bem na partida fez a defesa que pode garantir o empate é o jogador seguro esse Schiavone a bola que se apresentou de novo com o jogador da equipe do Internacional no campo de defesa com o Gabriel Mercado a você que vem participando do canal do YouTube do Bate Fundo Esportivo sinta-se à vontade e vem sintonizado no BF a bola que se apresentou com o René René no círculo central de novo com o Gustavo Campanharo Campanharo trabalha lá do direito excelente passe com o Pedro Henrique na perna direita adiantou o Alemão passearado do Alemão vamos ver se o Vitão chega chegou o Vitão linha de fundo para o Pedro Henrique vem chance vem Inter levantamento de cabeça toma Laura não conseguiu completar para a rede a bola foi para fora mas em sete é isso Rafa? exatamente Andrei vamos até 52 vamos até 52 está fim do jogo o arco da partida o Abedalo está certo esses sete minutos na tua opinião? está certo Andrei por causa das mudanças da catimba da equipe do Metropolitanos está certa o tanto de acréximo outra coisa que vale destacar mais um jogo que o Inter está morto porque o Inter baba na gravata falta força para o Internacional como é baba na gravata isso fazia tempo que eu não ouvi essa grande Abedalo Mar super repertório de Abedalo Mar e vem Metropolitanos para a chance Gabriel Mercado a bola ia sobrar com o Diego Castilhos livre de marcação para sacar a cara com o Keyler vem Talbolara balançou prevê voltar aos pés do Gustavo Campagnano Campagnano domina com a perna direita círculo central gramado do lado esquerdo passou de novo de pena de pena para o número 6 o René René adianta na ponta canhota excelente passa Itabalara levantou cortou a marcação se apresentou de novo pintou o gol do Inter nunca mas nunca nunca vai faltar raça de alemão gol eu eu é do Internacional Uma jogada bonita do Luca Para mostrar que às vezes A raça supera a qualidade técnica A bola se apresentou lá do esquerdo Na grandeira para o Luca Ele foi na raça, ele foi na vontade Fez um toque na pequena área para o Alemão Alexandre Alemão Que jogador que tem vontade Que tem raça Que sua com essa camisa do Colorado Ele enche o pé de perna direita Não importasse quem estivesse na frente dele Poderia ter Van Dijk Poderia ter Sérgio Ramos Poderia ter quem quisesse Ele iria fazer esse gol Alemão Aos 46 minutos jogados No segundo tempo O Inter encontra o gol Que jogo suado, que jogo sofrido Serve de aprendizado O Inter abre o marcador no final Da etapa complementar Alemão Um cara predestinado Que sai do banco de reservas Para mandar a bola para o fundo da rede Oh, manda o Menezes Manda o Luiz Adriano para longe E deixa o Alemão do time O Inter abre o marcador Esquerda A bola foi devagar Mansinha Morreu no fundo da rede Do Schiavone Que finalmente foi vencido É o Internacional Abrindo o placar No finalzinho do jogo Abdalomar Abdalomar Meu garoto 46 minutos Segundo tempo Alemão O cara que tem raça Que tem vontade Que joga por amor Nesta camisa Um para o Inter Para que tanto sofrimento O Abdalomar Que coisa O Abdalomar Andrei O Alemão Olha para o Mano Menezes E diz Carteiraço aqui não Carteiraço aqui não O Alemão Com muita vontade Com muita garra Com muita determinação Saindo da área Cavando falta Trombando com os zagueiros Numa jogada Dos guris Da base do Inter O Lara para o Luca E o Alemão Que não é da base do Inter Mas é colorado Se encontra dentro da área Domina com a perna direita Com a perna esquerda Ele faz o gol Presença de área Vontade De raça e determinação As pessoas podem falar O que elas quiserem Do Alexandre Alemão Mas tem uma coisa Que ninguém pode falar Que o Alemão Não tem vontade O Alemão É o símbolo Da vontade E da raça Do Internacional Alexandre Alemão O xodó da torcida Faz Inter 1 Metropolitano 0 Andrei É para fazer Para o torcedor Gritar O grito de gol Que estava entalado Na garganta Os mais de 35 mil Colorados Que se fazem presente No Beraio E aos milhares E milhares Que estão espalhados Pelo Brasil inteiro O único brasileiro Que tem seis pontos Que Fluminense O que é Aqui Alemão Um para o Inter Zero para a equipe Do Metropolitano É meu garoto O time do Fernando Diniz Também vai jogando Uma bola Meu garoto Não sabe o que é perder Seis pontos Na Libertadores E fora Os goleados Que vai passando Também Vem Alan Patrick Para quem sabe O segundo gol Alan Patrick Sai trabalhando Ao lado esquerdo Para o lado esquerdo Para a tabular Chegou rasgando A equipe do Metropolitano Sobrou Alan Patrick Linha de fundo Para fazer o segundo Lá vem Alan Patrick Para o jogador Alexandre Amemão Trapa Aliou Linha central Tentou o pé Se buscava o Gustavo Acompanharam No domingo legal Recomposição Da equipe do Metropolitano Sai jogando Na perna direita De novo jogador Camisimo no sede O Cacilhos Para longe Cacilhos Para longe Para longe Para longe Para muito longe Jogou o jogador Da equipe do Metropolitano A você que nem participando Vamos atingir Uns 50 minutos E 48 jogadores Do segundo tempo Por enquanto Por enquanto Um para a equipe do Inter Gol marcado Uns 46 por ele Alexandre Alemão Diga lá O cabistrofe É onde terminou também Terminou 5 a 0 Para a equipe do Bragantino Sobre o Oriente Petroleta Além do jogo Além do Nils E Blum 3 a 0 Tá aí 5 a 0 Para a equipe do Bragantino Jogou muito A equipe do Bragantino Então 5 a 0 E tem Lateral para a equipe do Metropolitano Os Mano Menezes Na Banco de reservas Completamente desesperado Para ele no final da partida Vai terminar No Beira Rio Lançamento à frente A bala vem buscando O jogador Equipe do Metropolitano Sobrando nos pés O jogador Camisa de número 44 Vitão Vitão bateu Sobrando na marcação Esperto Vitão Esperto Vitão Tranquilo Vitão Lateral para a equipe Do Clube do Povo Para o campeonato Que vai sobrar Três pontos Na Libertadores Com o Alemão Com o Garra Com vontade A bola sobra Não vem lateral Para a equipe do Inter O Arthur na partida Vai olhando ali Ajustando seu cronômetro Aponta O centro do gramado Num jogo sofrido Dramático Mas às vezes tem que ser Na raça Tem que ser Na superação Tem que ser Com o Alemão O Inter faz No finalzinho Na partida Bate o Metropolitano Partida boa Do Metropolitano Tem que ser valorizado Um time que procurou Claro nas suas características No que podia Recuar Jogar defensivamente O Inter teve dificuldades Mas o Clube do Povo Consegue a vitória Um para a equipe do Inter Zero para a equipe do Metropolitano E agora você vai ficar Com o nosso querido e glorioso Tempo Extra No bate fundo Esportivo Fim de Papo Mas agora É hora das análises Dos nossos comentaristas Sobre a partida Fique ligado A bola continua rolando No Tempo Extra A bola continua rolando No Tempo Extra O meu garoto O meu amigo O meu querido garoto O meu querido amigo Rafael Almeida Equipes deixando o gramado Jogadores do Inter Aliviados Dá para dizer assim O Rafael Almeida Aliviados Andrei O Internacional sabe Que não fez uma Boa partida Aqui no estádio Beira Rio O gol foi marcado No finalzinho Do jogo ali Quase no apagar das luzes Está comemorando ali Com os seus torcedores Certamente Alguns outros Adeptos do Internacional Estão um pouco Aliviados Porque este resultado O alemão Assim que marcou o gol Foi muito ovacionado Pela torcida do Internacional Por outro lado A tristeza Dos jogadores Do Metropolitano Que caíram em campo Desolados com o resultado Alguns até agradecendo Por ter participado De uma partida Muito boa Como esta Mas as duas equipes Aí fizeram Um bom jogo E ao decorrer Fizeram uma boa partida Porém O Internacional Deixou um pouco A desejar Dentro de campo Por jogar em casa Está aí Está aí Está aí O nosso querido Rafael Almeida Abidolomar Toma que o microfone É todo seu Que jogo Que sofrimento Que angústia Mas alemão Alemão São alemão Faz o gol Da vitória Para o Colorado No momento Jovem Luka Que subiu agora Para o profissional Do Inter E mais uma vez O Luka Faz a jogada Que gera um gol Do Internacional Já tinha sido assim Na estreia Ponto para o Luka Que vai ganhando espaço O alemão Olha para o Bando Menezes E diz Bando Menezes Tu vai continuar Colocando o Luiz No carteiraço Ou tu vai me colocar Eu fui um dos melhores Em campo Contra o Fortaleza E hoje Eu fiz o gol Da vitória Eu estou pedindo passagem O alemão Está dando luz alta Para ganhar novamente A posição titular É o Inter Que realmente Não joga um bom futebol Mas vontade Não faltou O Inter finalizou 24 vezes Acertou 7 no gol E a equipe Do Metropolitanos Teve apenas Uma finalização no gol E 3 durante o jogo Mostra que o Inter Teve muita superioridade Quase 70% Da posse O Inter mereceu A vitória Seria injusto Se o Inter Não tivesse vencido hoje O Inter talvez Não esteja brilhando Andrei Mas o Inter Já é melhor Do que ele mesmo Fez um jogo melhor Contra o Medellin Fez um jogo bom Contra o Fortaleza E hoje consegue vencer Nos últimos 3 jogos De forma gradual O Inter Vem evoluindo E hoje merecia a vitória E graças a alemão O Inter consegue a vitória Andrei É meu garoto A vitória A vitória Sobre o Oriente Petroleiro Jogos em andamento O Saquari está empatando Com a equipe dos estudiantes O Palestino empatando Com a equipe dos estudiantes da Venezuela O outro é um estudante da Argentina Às 21h30 tem Porto Cabelo e São Paulo E às 23h Temos Santa Fé e Dimash Alapaz Tá aí Vamos lá o Abedalo Mar Primeiro escolher este cara aqui Ele não deveria ter entrado em campo Ele não fez nada E ainda garantiu o plano master De sócio torcedor para assistir A partida dentro do campo Foi tão mal Mas tão mal Que levou o troféu de orelha seca Da partida Orelha seca Cabelo Mar Andrei Figurinha carimbada A minha mesma votação no último jogo do Inter Vai ser de novo Luiz Adriano Um jogador que Que não apareceu em campo Tomou decisões erradas Não se movimentou Não conseguiu prender a bola Não conseguiu atrapalhar nem os zagueiros Ele teve uma única Uma única jogada Onde realmente ele conseguiu a finalização O goleiro defendeu Mas para o que o Inter esperava Com a contratação do Luiz Adriano Ele está muito abaixo dos padrões Esperava muito mais Então Luiz Adriano Disparado O pior em campo Senhor Tomara que ele acorde Com o jogo de hoje Deixe o alemão Ou até o Luca Que é um guri da base Muito bom também Vamos lá Bidela Agora esse cara aqui Que homem Arrebentou com tudo Arrancou suspiros da massa Decidiu Marcou Correu Venceu Ele foi O Bichão do jogo O Bichão do jogo O craque da hora Time Land Abedalomar Se por um lado O centroavante titular do Inter Foi pior em campo O centroavante reserva Foi o melhor em campo Alemão Ele entrou Brigou Lutou Cavou faltas Incomodou os zagueiros E fez o gol Que determinou a vitória do Inter O alemão pode não ser brilhante Mas o alemão é brigador Lutador É um centroavante forte Que não tem bola perdida com ele Então alemão Melhor em campo Andrei Alemão Não o Elvino alemão Mas o Alexandre alemão O craque da hora Time Land Na partida de hoje Começa a me despedir por você Caio Stroff Valeu Um forte abraço E até a próxima Eu que agradeço O Sartori E a gente Boa companhia de vocês E até a próxima Valeu Caio Stroff Muito obrigado Rafael Almeida Um forte abraço Bom descanso E até a próxima Vamos garoto Um grande abraço Andrei Um abraço Caio Um abraço Abdala Um abraço Também pra você Torcedor Que ficou com a gente Até aqui E eu não vou embora Sem antes Deixar aquele pedido especial Torcedor Deixa o like Neste vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho Que praticamente Todos os dias Da semana Nós temos Transmissões Aqui na Batefundo Esportivo Valeu Valeu também Abdala Omar Um forte abraço Agora mudou o cara Da escala Agora acho que a gente Vai fazer mais jogo Juntos E é uma honra Sempre uma honra Estar com grandes Nomes da comunicação Como vocês E eu desejo a todos Uma ótima semana E parabéns ao Inter O Inter aos poucos Vai encorpando Andrei Vai encorpando Vai voltando A forma de ser Um time competitivo Hoje por mais que não Tenha sido brilhante Teve muita vontade Finalizou muitas vezes Entrou dentro da área Muitas vezes E através do Símbolo de raça Do time Que é o alemão Consegue essa vitória Boa noite a todos Valeu Grande Abidal Omar Para você que esteve conosco Aqui deu o clube do povo Aqui deu o colorado Aqui deu o campeão De tudo Alemão Gol da vitória No finalzinho da partida Que o Luiz Adriano Fica no banco Por muito tempo Forte abraço Fique com Deus E até a próxima Agora tem São Paulo E Portocabielo Banco Bante 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 Busca Bante 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 Tchau, tchau.